Bom dia, gente. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o tema Casos de Estupros no Estado do Rio de Janeiro. É importante iniciarmos essa audiência pública já nos solidarizando com as vítimas de estupro do Estado. Não à toa sabemos que os dados revelados pelo Observatório da Segurança já demonstram a situação extremamente difícil que as nossas mulheres, inclusive as nossas crianças, sofrem nesse processo. Então, é superimportante apresentar aqui os dados do relatório Elas Vivem, Liberdade de Se Viver, da Rede de Observatórios da Segurança, que apontam que, no Rio de Janeiro, o total de casos de violência contra a mulher praticados dobrou em quatro anos. Os casos de estupro cresceram em 134% nesse período. A cada 24 horas, ao menos oito mulheres foram vítimas de algum tipo de crime em 2023. No caso dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, dados do Instituto de Segurança Pública, UISP, apontam que, dos 8.836 relatos de abuso sexual registrados em 2023, 3.540 casos foram cometidos contra crianças e adolescentes de até 13 anos. Importante dizer o caso da menina Sofia, de 11 anos, morta, estuprada e morta. Então, seu corpo foi jogado em uma lixeira. Então, vê o tamanho da crueldade contra as nossas crianças e adolescentes. Então, também fica aqui a nossa solidariedade aos familiares da menina Sofia. No caso dos crimes cometidos no âmbito dos atendimentos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, só este ano de 2024, dos 95 casos atendidos, 29 dizem respeito a crimes sexuais, estupros, assédios, importunação e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Importante dizer que esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher lançou a Sala Lilás, que é uma sala de atendimento multiprofissional. Lá contamos com a presença de psicólogos, assistentes sociais e também advogados. E os casos de estupro que nós atendemos só no mês de maio chegaram a pelo menos cinco casos que eu atendi pessoalmente. Ou seja, a questão do estupro no estado do Rio de Janeiro é gravíssima. E nós precisamos de políticas públicas para superar essa lógica bárbara de tanto na nossa sociedade que se naturaliza a tentativa de submeter o corpo das nossas mulheres, das nossas crianças e adolescentes, mas também essa lógica patriarcal que perdura sobre as políticas públicas e que a fala dessas mulheres muitas vezes são colocadas em xeque quando elas denunciam casos de estupro. Alguns casos emblemáticos foram atendidos por essa comissão, como os casos de possíveis estupros coletivos em uma boate da Lapa. Inclusive, nesse caso, que foi muito emblemático, conseguimos dois casos atendidos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a palavra das vítimas foram colocadas em xeque. Em um dos casos atendidos, a vítima relatou que, ao chegar ao IML para realizar o exame de corpo do delito, o médico perito teria negado fazer o exame, alegando, inclusive, que ela só poderia ser atendida por uma profissional mulher. Ou seja, vítima de estupro chega no IML e um profissional médico homem se recusa a atendê-la. Então, é esse nível de situação que as nossas mulheres estão enfrentando, mesmo no sistema de saúde. A vítima teve que retornar no dia seguinte, e o que pode ter comprometido, inclusive, as provas materiais. Porque, se a fala dessa mulher já é questionada, você imagina quando ela não consegue comprovar materialmente o estupro. Então, ela teve coragem de denunciar, ela levou as vias de fato, muitas vezes chegando às delegacias, mas, quando ela não consegue comprovar por provas materiais, ela pode ser questionada, inclusive, no curso do processo investigatório. Então, cabe destacar que a Lei 8.008, de 2018, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, decreta que, sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por uma perita legista mulher. Ou seja, sempre que possível, não é obrigatório que seja uma mulher, ainda mais quando esperamos de um profissional homem que atenda essa mulher de maneira qualificada. Exceto, é claro, em casos de menor de idade do sexo feminino, que será obrigatoriamente examinado por uma legista mulher. Podemos citar também um caso de ampla divulgação, onde uma jovem moradora de outro estado foi vítima de estupro, violências físicas e psicológicas, escárcere privado e torturas perpetrado por um homem que a conheceu através de um aplicativo de relacionamento. Após ficar 18 horas sendo violentada, ela conseguiu sair e ser localizada por amigos e denunciou o caso. Inclusive, esse foi um dos casos atendidos por essa comissão. Inicialmente, ele foi preso, mas liberado posteriormente, apesar do laudo do IML, confirmar as violências relatadas. Outras duas vítimas de outros estados também procuraram a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para relatarem as violências psicológicas em relacionamento com o mesmo autor. Então, é impressionante também o que nós podemos observar, que muitos autores de violência sexual são reincidentes. Então, esse também é um tema para que nós possamos abordar. Um outro caso que nos chamou a atenção foi de uma vítima de estupro por um motorista de aplicativo, um aplicativo, no caso, em drive. E foi absurdo o relato dessa vítima para nós na comissão, em que ele inviabilizava todas as formas de pagamento da viagem feita por aquela mulher à noite, e falava que ela podia trocar com serviços sexuais. Então, as nossas mulheres não estão protegidas em nenhum lugar. E aí, após realizar, nesse mesmo caso, após realizar registro no aplicativo em drive, essa mulher foi comunicada que o motorista estava suspenso temporariamente da plataforma, mas o mesmo estaria exercendo atividades em outros aplicativos. Ou seja, também é um tema que devemos tratar sobre a responsabilização dos próprios aplicativos. porque se uma pessoa, em um aplicativo, enfim, de carro, de moto, seja lá o que for, já tenha sido denunciada por violência sexual, não é possível que ela vá para outro aplicativo e continue cometendo os mesmos crimes. Esses casos apontam a urgência de pautarmos e cobrarmos ações de enfrentamento a essa realidade, que perpassam desde as medidas de prevenção contra a cultura do estupro e nova sociedade, assim como cobrar a responsabilização dos autores diante das denúncias. Dessa forma, em conjunto com os representantes da sociedade civil e do poder público, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerte promove essa audiência pública para que possamos debater de maneira mais concreta. Então, eu convido agora a fazer parte dessa mesa de discussão a senhora Elisângela Oliveira, coordenadora do Núcleo de Estudos do ISP Mulher. Por favor. Convido também a senhora Rejane Farias, do Núcleo Estadual de Prevenção e Atenção a Violências, Nespave, da Secretaria Estadual de Saúde. Convido a senhora Priscila Brito, assessora técnica da Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, que está no Zoom. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação. Convido também a senhora Juliana Luz, superintendente da Secretaria Estadual da Mulher. Bom, dizer para vocês que também as vereadoras Luciana Boatê e Mônica Benício também estariam aqui, já que no âmbito do município da cidade do Rio de Janeiro, elas têm sido muito firmes na luta contra a violência, contra as nossas mulheres, o feminicídio, inclusive com ações legislativas para coibir, para responsabilizar também os próprios estabelecimentos, mas, infelizmente, elas não puderam estar aqui hoje. Vejo que a assessoria da Luciana Boatê está aqui, senhora Bel Lessa, e também da Benício. Seu nome, por favor. Aline, da vereadora Mônica Benício. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Quem? A senhora Beatriz Adura também. Ah, e eu pulei aqui, gente, desculpa. Convido também a senhora Beatriz Adura, coordenadora do acolhimento da Casa de Resistências Lésbicas da Maré, para que possa fazer parte desta mesa. Quero agradecer a todas as pessoas que puderam estar conosco nesta manhã e dizer que convidamos também outros órgãos públicos, porque sabemos da responsabilização, da responsabilidade de todos. Então, convidamos também a senhora, a doutora Tatiana Queiroz, que é diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, só que até agora ela não chegou. Assim que chegar, peço assessoria que possa encaminhá-la à mesa. E outros convidados que não confirmaram, mas que justificaram a ausência, como o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, que justificou a ausência. A senhora desembargadora Adriana Ramos de Melo, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que também justificou a ausência. O diretor do Instituto Médico Legal também justificou a ausência. E o Ministério Público, que também foi convidado, mas, infelizmente, sequer justificou a ausência. Então, é importante dizer que, em todos esses casos, casos que a pessoa responsável diretamente pelo núcleo, que ela possa não vir, mas que outros representantes venham em um tema tão fundamental e importante. Então, eu convido agora a fazer o uso da fala à senhora Elisângela Oliveira, coordenadora do Núcleo de Estudo do ISP, do Instituto de Segurança Pública Mulher. Muito obrigada, Elisângela, pela sua presença. A senhora dispõe de dez minutos. Obrigada. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Gostaria, em nome da nossa presidente, doutora Marcela Ortiz, de agradecer o convite. É sempre importante nós falarmos sobre a violência e falar sobre isso utilizando dados. Falar sobre esse tema também a partir de uma perspectiva da ciência. Eu trouxe uma apresentação. Eu não sei como vai funcionar para compartilhar. Pode passar, por favor? Ela já vai. Pode passar, por gentileza. Então, para quem não conhece o Instituto de Segurança Pública, ele é uma autarquia do governo do Estado, criada em 1999. Esse ano nós completamos 25 anos em funcionamento. Atualmente, nós estamos subordinados à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nós somos o órgão responsável pelas estatísticas oficiais de segurança do nosso Estado. Então, a maior parte dos nossos dados, grande parte dos nossos dados, é oriundo dos dados da Polícia Civil, dos registros de ocorrência da Polícia Civil. Então, o panorama que eu vou apresentar para vocês hoje tem como base esses dados. Além das estatísticas da publicação, da divulgação das estatísticas e todo o tratamento dos dados, nós temos um trabalho em parceria com diferentes órgãos. Hoje nós temos aqui a Júlia representando a Secretaria da Mulher, que tem sido uma parceira desde a criação da Secretaria, onde nós auxiliamos também, tanto com o fornecimento de dados, oriundo desse registro, também auxiliando com a nossa expertise na estruturação de dados para o trabalho desenvolvido pela Secretaria. Inclusive, em março, nós entregamos uma ferramenta específica para o trabalho da Secretaria. Os dados são extremamente importantes para a produção de políticas públicas. Hoje nós temos em torno de 51 funcionários, servidores, nós temos geógrafos, policiais militares, policiais civis, cientistas sociais, jornalistas. E esse rol de servidores com conhecimentos diferentes tem sido extremamente importante para nós pensarmos também na segurança pública e nas questões relacionadas à violência. Além da publicação dos dados, nós temos também realizado uma série de trabalhos, de estudos e de ferramentas que qualquer um de nós, de vocês, pode ter acesso através do nosso site. Então, nós conseguimos acompanhar esses dados e também a partir de uma reflexão, de um trabalho mais reflexivo, que são os nossos estudos. Pode passar, por gentileza. E aí, por que as estatísticas são importantes? Se eu fosse só falar dos dados, às vezes a gente subiu, aumentou, reduziu. Mas os dados são importantes para a desnaturalização de discursos. Afinal, nós ainda vivemos em uma sociedade machista, sexista, uma cultura patriarcal, onde culpabiliza a vítima. Quantos de nós já não ouvimos que uma mulher foi vítima de um estupro, porque ela estava em determinado horário da noite, transitando, ou por causa de uma determinada vestimenta, por conta de um determinado comportamento. E aí, quando a gente olha para os dados, a gente observa que a maior parte das violências acontece onde? Dentro de casa. Onde as mulheres deveriam se sentir mais seguras. Por pessoas próximas a ela. Então, é importante esses dados para que a gente também possa criar uma cultura de prevenção e de desnaturalização dos recursos. A deputada muito bem falou sobre a reincidência dos agressores. E é importante a gente falar das violências desde a infância, desde a adolescência. A gente observou nos dados do último dossiê mulher que houve um aumento da prática da violência sexual entre os adolescentes. Então, se a gente começa a falar desde cedo, quando a gente fala com uma criança que não joga um papel no chão, normalmente ela vai falar para o pai, para a mãe, que não joga um papel no chão. Então, é importante que a gente tenha esse trabalho também de prevenção, não somente de repressão à violência. Dar visibilidade ao problema da violência. Durante muito tempo, a gente falou somente sobre a violência física, principalmente no caso da violência contra a mulher, porque deixa marcas. Mas a gente tem outras formas de violência, incluindo o estupro, a violência sexual, que deixa não só marcas no corpo da mulher, o transtorno pós-traumático, o estresse, a gravidez indesejada e uma outra série de consequências, mas também consequências psicológicas, e que atingem não somente as mulheres, mas também quem está ao seu entorno. Identificação de padrões e tendências de crime. Então, a gente consegue observar os locais com maior incidência, os horários com maior incidência, os dias da semana, e isso é importante também para o próprio aparelhamento do Estado, dos serviços em si, dos serviços de prevenção e de repressão, o atendimento, o aumento do atendimento nas delegacias, o aumento da própria Patrulha Maria da Penha e de outros órgãos. Então, é importante que a gente conheça essas tendências de padrões. estruturação, monitoramento, avaliação de políticas públicas e programas institucionais. A gente, desde o ano passado, a gente tem trabalhado no plano de enfrentamento à violência contra a mulher, no Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que tem sido um trabalho em conjunto. Secretaria da Mulher, Instituto de Segurança Pública, os órgãos da segurança pública, educação e saúde. E, a partir desses encontros e a partir também dos dados, tem sido planejadas, enfim, foram definidas uma série de ações para serem elaboradas até o final de 2025. Eu cheguei e estava já fofocando com a Júlia, perguntando como está o andamento do pacto. Então, é extremamente importante a utilização desses dados para a gente superar o senso comum. Possibilitar a distribuição de recursos de acordo com as evidências, de acordo com os dados, e não a partir do nosso senso comum, do nosso conhecimento prático, que também é importante, mas os dados são fundamentais. E estimular a criação de legislações específicas. No dossiê Mulher, a gente tem se preocupado, nos últimos anos, de apresentar não somente as estatísticas de segurança, mas trazer também informações sobre esses projetos, sobre as legislações. É importante não só criar legislação, mas que todas nós tenhamos conhecimento sobre essas legislações. Então, a gente também tem esse trabalho de divulgar as legislações e projetos desenvolvidos não só no nível estadual, mas também no nível federal. E aí, partindo especificamente para os dados, esses dados que eu trouxe para vocês são todos dados públicos que a gente pode buscar nas plataformas do Instituto de Segurança Pública. A gente observa que um crescimento do número de estupros a partir de 2005, 3.565 vítimas, chega a 6.075 em 2012, e depois a gente vê uma tendência, um comportamento meio que padrão, com uma queda no período da pandemia. Lembrando que muitas vítimas permaneceram próximas a seus agressores durante esse período, e, de alguma forma, isso pode ter produzido impactos também nesses números. E aí, o ano passado, foram 5.528 estupros. De janeiro a abril desse ano, nós temos 1.986 estupros registrados. Pode passar, por gentileza? No ano passado, 86,1% das vítimas de estupro eram do sexo feminino. O maior número de mulheres vítimas entre os crimes que compõem a violência sexual foi o estupro. Então, entre assédio sexual, ato obsceno, importunação sexual, tentativa de estupro e violação sexual mediante fraude, o estupro foi preponderante. 44,9% das vítimas eram pardas, 44,5% conheciam seus agressores. Ou seja, os agressores eram pais, padrastos, companheiros, ex-companheiros, colegas de trabalho, parentes, conhecidos. Então, faziam parte da rede de relação das vítimas. 3.762 vítimas tinham entre 0 e 17 anos, ou seja, mais de 60% do total. Pode passar, por favor? Eu trouxe também alguns dados da última edição do Doce e Mulher. Nós estamos trabalhando agora na construção do Doce e Mulher 2024, com dados de 2023, mas eu trouxe alguns dados de 2022 que demonstram também o que eu falei no início sobre a importância de romper com o senso comum. Ele mostra um panorama um pouco diferente do que parte da sociedade ainda pensa sobre esse tipo de crime. Então, nós observamos um aumento do número de estupros a partir de 2020. 2022 foi o maior número da série histórica, e eu estou considerando somente mulheres, 3.438 mulheres vítimas de estupro de vulnerável, então, mulheres e meninas vítimas de estupro de vulnerável. Em 2022, foram 1.469 mulheres vítimas de estupro. Pode passar, por gentileza? Um dado que nos chamou a atenção nas últimas edições do dossiê foi o crescimento da notificação dos casos de estupro no dia do fato e também com mais de cinco anos do fato. Quando a gente para para falar sobre essa situação, falar sobre a violência de forma geral e mais especificamente do estupro, isso também serve como um incentivo para as vítimas buscarem a justiça, buscarem o empoderamento, buscarem a punição dos agressores. Então, a gente tem observado esse crescimento e também por conta do próprio aparelhamento, dos serviços públicos que estão disponíveis, como a própria Secretaria da Mulher vem desenvolvendo uma série de ações a partir dos centros especializados. Então, a gente tem observado essa maior notificação, ou seja, as mulheres têm se sentido mais seguras para buscarem a autoridade policial e fazerem a denúncia. Quando a gente olha para os dados de mais de cinco anos, passa de 3,3% em 2014 para 9,7% em 2022. Então, é um crescimento significativo. Pode passar? Nós temos também a distribuição por regiões, as regiões administrativas do Estado, a região metropolitana tem o maior número absoluto de vítimas, tanto de estupro quanto de estupro de vulnerável, mas a gente sabe que nós temos realidades diferentes, municípios com realidades diferentes econômicas, número populacional, então a gente também faz a comparação por taxa de 100 mil habitantes. E aí, quando a gente olha para a taxa, chama a atenção a taxa das baixadas litorâneas, no caso do estupro, 25,2%, e no estupro de vulnerável, 57,9% para a costa verde. Então, são áreas que necessitam de uma atenção. Perfil das vítimas, as vítimas de estupro, a sua maior parte tinham entre 18 e 29 anos, mais de 30%, eram solteiras, 67,6%, e eram mulheres negras, mais de 50% das vítimas. no caso do estupro de vulnerável, a gente não considera somente as crianças, mas também as mulheres que não tinham a condição de discernimento no momento da agressão, mas a maior parte das vítimas tinha, entre 0 e 11 anos, mais de 50% das vítimas mulheres, e entre 18 e 17 anos, desculpa, 12 a 17 anos, 30,9%. Eram solteiras, 80,5%, e também a prepoderância das mulheres negras, com mais de 50%. Relação autor-vítima, pode passar, por gentileza? Quando a gente olha para os dados, a gente observa que a maior parte não tinha nenhuma relação, então, eram 483 agressores, não tinham nenhuma relação com a vítima no caso do estupro, 767 no caso do estupro de vulnerável, mas quando a gente associa as pessoas próximas à vítima, a gente tem um percentual significativo. Companheiros e ex-companheiros, 25,3% dos casos de estupro, pais e padrastos, 22% dos casos de estupro de vulnerável. Então, é um número significativo. E o local do fato, pessoal, como eu mencionei agora há pouco, a residência, ela é prepoderante, mais de 60% dos casos de estupro ocorreram em uma residência, e 76,8% dos casos de estupro de vulnerável ocorreram em uma residência. Então, o local onde meninas e mulheres deveriam se sentir mais seguras acabam sendo o local das vitimizações. podem passar, por favor. Eu coloquei para vocês, para todos nós, os links de acesso. Nós temos algumas ferramentas que são atualizadas mensalmente. Existe todo um processo para o tratamento dos dados do Instituto de Segurança Pública. Então, mensalmente, a gente divulga os dados. Nós temos um painel que se chama Grupos Vulneráveis, onde a gente consegue olhar por faixa etária, o público idoso, as mulheres, crianças e adolescentes. E, além disso, nós temos o próprio painel do dossiê Mulher, que traz os dados. Todas as edições do dossiê Mulher, nós temos também um painel... Pode passar, por favor? Nós temos também o próprio painel do dossiê Mulher, que traz essas informações. Em março, nós lançamos uma ferramenta que é atualizada mensalmente com alguns dados de alguns crimes sobre a violência contra a mulher. Então, nós temos essa preocupação não só na estruturação dos dados, em oferecer esses dados para os órgãos do Estado, Secretaria de Polícia Militar, Polícia Civil, a própria Secretaria da Mulher, mas também de dar publicidade para que toda a sociedade tenha acesso e também possa produzir trabalhos, pesquisas sobre isso. É importante o conhecimento científico sobre esses temas. Pode passar, por gentileza. Então, eu acho que, enfim, foi um panorama da violência. Esse é um momento de pesar. Nós sabemos de quantas mulheres, de quantas meninas e também meninos foram vítimas da violência, mas também é um momento importante. Nós constroemos aqui uma rede de contatos, nós estamos dando visibilidade ao tema, então, gostaria de parabenizar a deputada por essa iniciativa e dizer que o Instituto de Segurança Pública está à disposição de todos vocês. Eu coloquei na apresentação que eu vou deixar disponível os nossos e-mails. Vocês podem entrar em contato que a gente está à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada. muito obrigada, Elisângela, por demonstrar, assim, tecnicamente, metodologicamente, o nível dessas violências contra as nossas mulheres e dizer o quanto que nós, quando vemos esses dados frios, a gente precisa lembrar que por trás desses dados existem mulheres, famílias inteiras colocadas, às vezes, em uma situação extremamente delicada diante desses estupros. Então, normalmente, as audiências públicas que realizamos aqui no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, nós trazemos as vítimas, mas, nesse caso em específico, nós preferimos preservar as vítimas, por mais que uma ou outra vítima quisesse participar da audiência, como alguns desses casos ainda estão em investigação, inclusive em sigilo e segredo de justiça, nós optamos por não... optamos mesmo em respeito à vítima, em respeito ao processo investigatório, que elas não falassem aqui, mas só para dizer para vocês que algumas delas, inclusive, estão acompanhando essa audiência pública que hoje é transmitida ao vivo pela TV Alerj, no YouTube, nos canais da TV Alerj, justamente para que elas pudessem também assistir o que nós estamos tratando e, mais que isso, delas se sentirem acolhidas nesse processo também, porque nós sabemos que, diante da violência que é cometida dentro das suas casas, que tem o maior número de mulheres negras, os dados não mentem sobre isso, eles demonstram o quanto que a vulnerabilidade dessas mulheres também tem dois gatilhos, o machismo e o racismo nesse processo. Então, é superimportante que possamos olhar para esses dados, não naturalizar esses dados e ver que, atrás desses números frios, existem mulheres que, ainda hoje, e mesmo depois de estupro, elas não têm a sua saúde mental completamente revigorada. Pelo contrário, elas amargam esse processo durante toda a sua vida. Então, é algo seríssimo. E aproveito para convidar a senhora Beatriz Adura, coordenadora do acolhimento da Casa de Resistência Lésbica de Damaré, que é psicóloga também e pode contribuir também para o debate para nós pensarmos na saúde mental das nossas mulheres. Muito obrigada, Beatriz Adura. Primeiro, agradecer o convite da Renata. Acho que, realmente, essa audiência é muito importante. Agradecer a fala inicial também, que acho que nos traz dados. Concordo plenamente da importância da gente poder olhar os números absurdos que a prática e os saberes do estupro produzem. Parabenizo a comissão e as companheiras da Comissão da Mulher também e da Sala Lilás por essa organização. A minha fala... Eu estou tudo organizado e, obviamente, eu tirei o papel que eu ia falar, isso é meio óbvio. Só achar aqui, porque eu queria ler muito um trecho de uma mulher sapatão estuprada na década de 1980 e que produziu no seu diário. uma fala que eu acho muito importante para iniciar essa discussão. Mas, antes de dizer que eu componho essa fala, junto com várias lésbicas de favela, principalmente do complexo de favelas da Maré, onde a gente organizou, a partir da Casa Resistência, dois mapeamentos, porque nada se tinha em números sobre lésbicas de favela. Quase não se tem em números sobre lésbicas, sobre lésbicas de favela, muito menos. Então, a gente organizou a Casa Resistência, junto com a Universidade Federal Fluminense, de onde eu sou professora do Instituto de Psicologia, dois mapeamentos socioafetivos culturais do complexo de favela da Maré e, agora, um que saiu ano passado, das favelas de Niterói e São Gonçalo. Como os números iniciais mostraram o grande número de mulheres negras como maiores vitimadas do estupro, eu não vou falar especificamente disso, mas o mapeamento mostra que as nossas lésbicas, tanto do complexo de favelas da Maré como de Niterói e São Gonçalo, deram um número de 70% das respondentes negras. Então, quando eu trago os dados, é importante fazer essa intersecção, tanto da questão de gênero e sexualidade, como da perspectiva racial. A Vicente Desprez, que foi uma dessas sapatão estupradas já na década de 1980, no seu diário, ela coloca assim, nos primeiros anos após o estupro, uma triste surpresa, os livros não podiam fazer nada por mim, isso nunca tinha me acontecido. Quando fui internada durante alguns meses, em 1984, por exemplo, minha primeira reação ao sair foi ler. Os livros estavam lá e me faziam companhia, tornavam a coisa possível, dizível, compartilhável. Prisão, doenças, maus-tratos, drogas, abandonos, deportações, todos os traumas possuem a sua literatura. mas esse trauma crucial, fundamental, definição primeira da feminilidade, essa coisa que pode ser considerada uma infração e que deverá ficar sem defesa, esse trauma não fazia parte de uma literatura. Nenhuma mulher, após passar por um estupro, havia conseguido usar a linguagem para fazer dessa experiência o tema de um livro. Achei interessante que, logo antes, eu já falo, então, a Renata traz de um certo lugar onde as pessoas vitimadas ainda não sentem à vontade, eu acredito, para trazer essa experiência. e isso foi um debate também entre nós da Casa da Resistência da Maré, para ver quem ia vir falar também sobre o tema. Nesse sentido, eu olho para esse debate aqui, para essa audiência pública, e, obviamente, somos a maioria mulheres, pelo menos assim que eu consigo ver. E eu acho isso fundamental, mais do que a gente fazer a crítica, que os homens não dão aqui, a gente pensar que o estupro pensado de um modo feminista se complexifica, pois deixa de ser um ato para ser uma rede de práticas e saberes. Então, qualquer perspectiva legislativa, já que estamos nessa audiência, eu pensei sobre isso, eu rei de trazer um pouco essa preocupação, é importante que a gente não abandone a perspectiva de que o estupro é um ato, mas que também ele é uma cadência, ele é uma cadeia de práticas e saberes e que estão vitimando todas nós, que vitima todos nós. O estupro, então, ele é, no que a gente tem visto, uma intervenção proibitiva de a gente poder ser mulher, no nosso caso, de a gente poder exercer a nossa lesbianidade com segurança e com alegria. Então, é muito comum, logo de início, que companheiras, porque as vítimas, como os números também mostraram, as nossas lésbicas são estupradas pelas famílias e também menores de idade, é muito importante que isso seja colocado, são menores de idade que estão sendo violadas, estão sendo estupradas por, muitas vezes, familiares ou uma rede muito próxima dessas mulheres. Então, por isso que a gente já trouxe isso em uma outra audiência sobre violência de Estado, mas nós não consideramos a família como um lugar de proteção. A gente considera outras redes, inclusive desde criança. Então, o estupro, ele entra nesse lugar de proibir com que a gente possa exercer o nosso gênero e a nossa sexualidade. Nesse sentido, o estupro, mais que patriarcal, é algo heteronormativo, que vai editar, inclusive, a heterossexualidade. Ele não só dita o modo que vamos exercer a lesbianidade, mas o modo que a gente vai exercer a heterossexualidade. E aí que eu venho trazer, que eu não sei as outras falas, mas eu me coloco nesse lugar, de trazer um pouco esse espaço de uma certa produção de ser mulher a partir do estupro. Então, a lógica do estupro é uma lógica de Estado. Ela faz parte de algo que diz vocês vão se produzir assim. então precisamos atacar essa permissão do estupro, e por isso não só o ato. Há de ser necessário que a gente crie uma cadeia de direitos que a própria rua seja possível de circulação. Nenhuma daqui, nenhuma, seja a geração que for, da mais nova à mais idosa, ou mais velha, não sei qual é o melhor termo, não escutou cuidado ao sair na rua, sendo que os números mostram que os estupros são na vida doméstica, são lá dentro de casa. Então, isso também produz um certo interdito de a gente circular pela cidade, que não se demonstra nos números. Então, como é que a gente pode produzir nessa ideia de a gente discutir o estupro, o direito à cidade, que, para nós, lésbicas, lésbicas de favela, é muito fundamental? Não há uma política pública que vencerá essa cadeia de práticas e saberes se não produzir, portanto, um campo legislativo para um radical exercício de nosso gênero e de nossa sexualidade. Repito, junto com algumas autoras também, que esse gênero, que muitas vezes é ditado e escrito por homens, por isso que eu fiz questão de trazer uma sapatão, o modo também que a gente se produz mulher é um modo masculinista e, portanto, um modo possível de ser estuprado. Precisamos, portanto, criar um campo legislativo que vá aditar a educação, que vai falar para os nossos serviços de saúde, que vai falar para os nossos conselhos tutelares que a gente precisa poder ser mulher, que a gente precisa poder ser sapatão, que a gente precisa poder exercer livremente a nossa sexualidade desde criança. Um ponto importante que eu acho de trazer da experiência da lesbianidade é que nós, muitas vezes, sofremos a violência sexual, o estupro, nos consultórios da ginecologia, que eu acredito que o número de violências ginecológicas são muito maiores para nós, lésbicas, do que propriamente para as mulheres heterossexuais que sofrem, obviamente, muita violência. a nossa violência, por exemplo, e a gente tem ainda bem aumentado os estudos de médicas nessa área, que até onde eu mapeio na Fiocruz, a gente tem só quatro, entre mestrados e doutorados. Por exemplo, é o rompimento do imen de meninas maiores de idade, que aí vão ser introduzidas na sexualidade hegemônica. o imen é rompido no sentido de mostrar que, primeiro, afirma-se que há mais chances de ter câncer quando você não tem o imen rompido, e depois afirma-se, então, que é o único sexo possível. Tanto é que, muitas vezes, se pergunta para a menina lésbica, você é virgem? Essa pergunta é uma permissidade do estupro poder acontecer. Então, quis trazer também esse final da ginecologia para a gente pensar que tem uma singularidade dos serviços de saúde. Sem dúvida, nossas mulheres lésbicas, eu não vim aqui falar disso, mas sou militante antimanicomial, sem dúvida, nossas mulheres loucas são muito violentadas também, mas eu queria trazer específico da ginecologia que a gente, às vezes, até esquece dessa experiência, dessa especialidade médica quando a gente vai falar de violência contra a mulher. Obrigada. Obrigada, Rê. Muito obrigada, senhora Beatriz Adura, que traz aqui dados compilados. Muitas vezes, as pessoas vão pensar que eu sou barrista, que é da Maré, justamente porque traz a Casa de Lésbicas, de Resistência Lésbica da Maré. Mas vejam, os dados levantados pela Casa de Resistência Lésbica da Maré não são dados só da Maré, são dados de Niterói e São Gonçalo. para ver também o que demonstra a luta dessas mulheres em redes de acolhimento e de atendimento às mulheres, também dentro de favelas e periferias. Porque, muitas vezes, quando a gente fala da violência contra a mulher, e é algo que a gente já reiteradamente discutiu aqui, de que, por exemplo, a Patrulha Madria da Penha tem dificuldade de entrar dentro das favelas e periferias, como as mulheres de favelas e periferias também estão se organizando para denunciar as violências que sofrem todos os dias. Então, esses dados apresentados pela Beatriz Adura são importantíssimos. Inclusive, dialogava aqui rapidamente com a Elisângela, os dados do ISP são dados colhidos basicamente a partir das denúncias nas delegacias de polícia ou quando a pessoa faz online nas delegacias. A gente ainda não tem, no estado do Rio de Janeiro ou em qualquer outra parte, os dados recolhidos em toda a rede de atendimento às mulheres. Os dados recolhidos e compilados para que a gente possa ter a real noção do que acontece com as nossas mulheres. Porque, se já nos escandaliza, esses dados que chegaram até à delegacia, que chegaram a ter uma denúncia formal online nos órgãos de delegacias, vocês imaginam os dados que são subnotificados. As mulheres que não aparecem, as mulheres que estão indo lá no Cian, que estão indo em outras redes de atendimento diante do estupro. As crianças, quando denunciam através de desenhos, o estupro cometido dentro de casa e que demonstram nas escolas, a partir de desenhos, e muitas professoras é importante dizer, desse papel da educação, também se colocam em uma situação extremamente frágil quando chega até elas uma situação de violência contra crianças e adolescentes. Temos aqui a Patrícia Félix, que é do Conselho Tutelar e que também trabalha muito nessa perspectiva. Então, a gente vê toda a situação de vulnerabilidade. e também falar, por que não trazer aqui, a questão do Degase. A gente teve casos de estupros dentro do Degase, inclusive, estamos acompanhando, não é, Paula Mayra? Mais um debate sobre estupro dentro do Degase. E não só no feminino, no masculino também. Então, até as crianças e adolescentes assistidos pelo Estado estão em uma situação extremamente vulnerável. Então, quando a Biadura traz a questão do sistema de saúde, onde essas mulheres, mulheres lésbicas, têm uma dificuldade concreta de, enfim, de ter a sua dignidade reconhecida, e, muito pelo contrário, situações de violência ocorrem, a gente vê, imagina, nos espaços de privação de liberdade. Então, o tema é complexo mesmo e a gente precisa debater nessa perspectiva. E aí, gente, eu quero aqui já ler o ofício enviado pela deputada Tia Ju, que traz o seguinte, fala, com os meus cordiais cumprimentos, serve a presente para comunicar a impossibilidade de estar presente à audiência pública a realizar-se no dia 4 de junho, em virtude de estar presidindo a reunião da Frente Parlamentar Brasil e China, que acontecerá no mesmo que acontece, no caso, mesmo dia e horário. Na certeza de contar com a vossa compreensão, aproveitem, seja para externar a minha elevada estima e consideração. Atenciosamente, deputada estadual Tia Ju. Então, justificada aqui a presença da Tia Ju, dizer aqui que também estão presentes a assessoria da deputada Zeidã, a senhora Thaisa Alves, muito obrigada pela sua presença, da assessoria também do mandato do deputado Luiz Paulo, Denise e Chiavo, muito obrigada pela sua presença, e da senhora Rosana Coutinho, da assessoria da deputada Tia Ju. Então, convido agora para fazer uso da fala a senhora Rejane Farias, do Núcleo Estadual de Prevenção e Atenção às Violências NESPAV, da Secretaria Estadual de Saúde. A senhora tem dez minutos. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer ao deputado o convite, à Comissão de Direitos da Mulher da Leste, também, à equipe também da Sala Lilás. Saudar a todos os colegas aqui presentes na mesa, algumas de longa parceria, como o pessoal da Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Saúde, algumas colegas que estão nos assistindo aqui na plateia, que também já vêm de longas datas de militância no movimento de direitos das mulheres, no tocante, sobretudo, aos direitos sexuais e reprodutivos. Eu venho aqui em nome da Secretária Estadual de Saúde, doutora Cláudia Mello, representando a Secretaria Estadual de Saúde e falar também enquanto Núcleo Estadual de Prevenção às Violências, que, em vias gerais, é um órgão dentro da Secretaria Estadual de Saúde que faz essa articulação intracetorial entre os demais setores da SES, subsecretarias, assessorias técnicas, áreas técnicas, no tocante, a transversalização da temática da violência e pensando a organização desse serviço, dessa atenção, da gestão em saúde às pessoas que vivenciam situação de violência. Então, o Núcleo, ele vai trabalhar com todas as violências interpessoais e autoprovocadas, pensando de forma articulada, intra e intersetorialmente, ações para que a gente possa combater e enfrentar a violência nas suas diversas formas, tanto dentro dos setores da SES, como também apoiando os municípios e os hospitais sobre a gestão estadual, capacitando esses serviços para que eles possam prestar essa atenção qualificada às pessoas em situação de violência. Eu vou ler um textinho que eu fiz para poder nortear a minha fala e eu não passar a estourar o tempo. Então, assim, desde 2013, a SES vem atuando no enfrentamento dessas violências interpessoais e autoprovocadas com vista a articular as diversas áreas técnicas, como eu já coloquei. O Núcleo Estadual, ele se articula com os setores dentro da SES e fora da SES visando a proteção e garantia de direito, contemplando ações que visam abordar a integridade e a complexidade das ações existentes. Cabe destacar que ao longo desses 10 anos estamos trabalhando na capacitação, sensibilização de gestores e profissionais de saúde, tratando o tema da violência de uma forma ampliada, entendendo-a como um fenômeno de construção social para a qual a saúde, articulada com os outros setores, deve atuar dentro de uma perspectiva de uma linha de cuidado que expresse uma contínua assistência composta por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Em nossas capacitações, sensibilizações, abordamos temas importantes para a qualificação como o impacto da violência na saúde dos indivíduos, o preenchimento necessário e correto da ficha de notificação de violência do SINAM, que funciona como produção de dados epidemiológicos para o setor saúde para embasar políticas públicas dentro e fora do setor saúde e também a instituição de protocolos e fluxos de violência nos serviços que compõem a rede de saúde no nosso estado e a viabilização da atenção integral e do acesso à interrupção da gestação prevista em lei. E aí eu trago alguns dados aqui para a gente poder ter uma noção de como funciona e como está o panorama no estado do Rio de Janeiro das notificações de violência sexual. Atualmente, num período, numa série histórica de 2017 a esse primeiro semestre de 2024, foram notificados pelos serviços de saúde tanto privados mas sobretudo os públicos que são os que mais notificam 31 mil casos de violência sexual. Destes, 27.700 correspondem a mulheres que sofreram violência sexual. Mulheres e meninas. Com relação à faixa etária e sexo, a gente observou a predominância dos casos de violência sexual na faixa etária que vai de 10 a 14 anos com 6.440 casos e na faixa etária que vai de 15 a 19 anos com 3.695 casos. E aí, a gente não pode deixar de fazer a reflexão de que os dados apontam que no nosso estado a gente tem uma enraizada na sociedade fluminense a cultura do estupro. A gente está falando aqui de um estupro de vulnerável que de acordo com a nossa legislação é crime, mas que socialmente falando é legitimado porque não se faz uma reflexão de que a violência sexual é uma das mais severas expressões da violência de gênero que como já foi colocada pela colega da segurança traz impactos não só para a saúde física mas também para a saúde emocional e psicológica dessas mulheres e meninas e das pessoas que gestam no nosso estado. E que a gente precisa unir forças porque temos a consciência que o setor saúde por si só ele não dá conta de responder sozinho ao enfrentamento do fenômeno da violência sobretudo da violência de gênero porque ela é uma questão social cultural que tem com a base da nossa sociedade enraizada no patriarcado e no machismo que precisa ser superado e precisa ser superado através de um trabalho articulado através de um trabalho de uma rede mas de uma rede que se articule que converse que não sobrepõe ações a gente precisa aprender a trabalhar em rede a trabalhar de forma unida e aí nós da saúde estamos nos propondo ao longo desses 10 anos a partir desde lá de 2013 quando a gente iniciou esse trabalho com a implantação do GT Violência que a gente foi fazer visita e continuamos fazendo visita aos hospitais estaduais para avaliar como esse atendimento tem dado para dar apoio orientação diretrizes de acordo com aquilo que o Ministério da Saúde embasa de acordo com o que a legislação embasa para que os profissionais eles criem consciência eles se sensibilizem e sobretudo os gestores o diálogo os encontros regionais que a gente tem feito com os 92 municípios através das nove regiões de saúde procurando entender como que está a organização desses municípios no tocante a atenção e a assistência às pessoas em situação de violência então a gente parte desse norte de que a gente precisa trabalhar com esse pilar ao mesmo tempo apoiar os municípios instrumentalizá-los nortear essa política né e essa atenção à violência dentro do setor saúde como também qualificar a assistência prestada sobretudo as unidades sobre gestão da Secretaria Estadual de Saúde e a gente tem contado com o apoio né nesses últimos anos desde 2013 com os nossos gestores com os secretários de saúde que tem passado na pasta tá é outra coisa eu queria trazer o dado dos tipos de violência e a gente dialoga um pouquinho com a segurança né mais notificados no setor saúde a gente tem um estupro como 21 mil 373 casos e o assédio sexual com 6 mil 888 casos é quando a gente vai olhar né e fazer um recorte e tentar entender quem são esses prováveis agressores a gente identifica que a maioria dessas violências sexuais foram cometidos por amigos e conhecidos 6174 casos de estupro é pais quando a gente faz o somatório de pais padrastos irmãos familiares mãe porque as mulheres também né reproduzem o machismo patriarcado a gente tem mais de 8 mil casos então esse é o cenário que a gente encontra de violência sexual dentro do setor saúde e aí eu costumo sempre brincar que as nossas meninas e as nossas mulheres elas dormem com seus inimigos tá quando a gente vai olhar para a distribuição dos serviços especializados de atenção à violência sexual no estado do Rio de Janeiro a gente observa que a maioria desses serviços estão concentrados na a gente tem atualmente né de acordo com o monitoramento que eu faço lá no núcleo nós temos 67 registros no CNES que é o serviço cadastro estadual de estabelecimentos de saúde estadual não nacional de estabelecimentos de saúde vou concluir a gente tem 67 serviços distribuídos no estado do Rio de Janeiro com uma maior concentração na metropolitana 1 e 2 né e aí a gente tem regiões como a centro-sul por exemplo que não tem um serviço cadastrado né quando a gente vai olhar dentro do código lá 165006 que trata dos serviços especializados habilitados para a realização da interrupção da gestação prevista em lei esse número cai para 19 e a maioria dele está concentrada onde? no município do Rio de Janeiro então a gente o que esse dado quer dizer para a gente Regiane que a gente precisa investir na ampliação da capilaridade dos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual no nosso estado para que a gente evite os longos deslocamentos para acesso a um direito que está garantido por lei desde 1940 que vai completar agora em agosto 11 anos da lei do minuto seguinte que estabelece atenção obrigatória integral às vítimas de violência sexual e assim a gente vem trabalhando com várias ações não vai dar para falar agora que meu tempo estourou mas me coloco aqui à disposição para maiores esclarecimentos e queria agradecer o convite novamente muito obrigada senhora regiane esse panorama dado com relação à secretaria de saúde é fundamental afinal de contas é isso se essa mulher conseguiu chegar até um serviço de saúde para se tratar diante de tamanha violência e ela não conseguiu ter os elementos enfim toda uma situação que essas mulheres numa situação de vulnerabilidade não chegam na delegacia não chegam a fazer o registro de ocorrência você imagina então a gente precisa que de fato esses dados dialoguem entre si porque o número que a gente tem é extremamente subnotificado a gente não tem o dado da realidade então por isso que é importante e aí eu aproveito agora já porque a gente está falando de saúde convida a senhora Priscila Brito que está online a nos ajudar a compreender também uma situação que nós encontramos com relação às vítimas que foram atendidas pela comissão de defesa dos direitos da mulher é que ela só pode fazer o exame de corpo de delito se ela passou na delegacia então essa mulher que foi no atendimento de saúde e disse eu fui estuprada ela consegue os remédios a PrEP a TREP enfim os remédios de proteção para a saúde dela mas ela não consegue fazer o exame de corpo de delito e a gente sabe que isso é uma questão nacional e que a gente precisa dialogar com o Ministério da Saúde para que esse seja um procedimento real essa mulher chegue no hospital e diga fui estuprada preciso de um exame de corpo de delito que comprove o estupro porque senão se ela foi depois para a delegacia e aí conseguiu o encaminhamento do delegado ou da delegada para que possa fazer olha o tempo perdido e de novo a prova material foi perdida então a gente encontrou esses casos com as vítimas que foram atendidas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher então agradeço a senhora Priscila Brito assessora técnica da Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde inclusive Priscila também já gostaria que a senhora pudesse expressar também a questão da interrupção da gravidez em casos já previstos em lei ou seja casos de estupro casos de feto anencefalo casos de perigo risco para as mães como é que está isso porque ainda hoje os casos de aborto entram numa lógica de tabu e essas mulheres não são atendidas de maneira adequada no sistema de saúde então senhora Priscila a senhora tem 10 minutos muito obrigada pela sua presença obrigada Renata vocês me escutam? escutamos sim Bom, primeiro eu queria agradecer a Renata Souza pelo convite à coordenação de atenção à saúde da mulher do Ministério da Saúde para participar dessa audiência tão importante elogiar o trabalho da deputada frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pelo excelente trabalho que vem conduzindo na defesa dos direitos da mulher no atendimento às vítimas de violência dizer que eu falo em nome da nossa coordenadora aqui Renata Reis que é médica aqui do DF também com uma longa trajetória na defesa dos direitos das mulheres especialmente em situações de violência Renata trabalhou aqui sou chará Renata trabalhou aqui na rede de atenção à violência do DF traz para a gente essa experiência que é muito importante falo também em nome da nossa diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral Grace Rosa que também está firme no trabalho na luta de pensar não só a violência contra as mulheres mas a violência que perpassa todos os núcleos familiares a violência que está presente na vida infelizmente de adolescentes e crianças de homens e também temos aqui alguns trabalhos com homens autores de violência também em algumas unidades básicas de saúde que é um trabalho bem interessante e claro também falo em nome da nossa ministra Nísia Trindade que por mais de uma vez já expressou o seu compromisso com a pauta e com a defesa dos direitos das mulheres no sistema único de saúde o que inclui o enfrentamento a todas as formas de violência e nesse caso não só a violência sexual mas a violência doméstica o enfrentamento a violência obstétrica enfim todas as violências baseadas em gênero porque muitas vezes as mulheres procuram o sistema único de saúde os serviços de saúde como uma primeira porta de atendimento uma entrada ou às vezes procuram apresentando outras queixas mas que no fundo estão relacionadas a uma situação de violência doméstica e familiar então a violência como as que me antecederam já disseram é esse fenômeno complexo multidimensional que está presente na vida de todas as mulheres de todas as classes sociais raças etnias orientações sexuais mas que afeta de forma mais agravado algumas mulheres especialmente as mulheres negras as mulheres em territórios vulneráveis e mulheres por causa da sua orientação sexual como já foi dito aqui ou sua identidade de gênero queria agradecer também a presença de todo mundo que está aí acompanhando essa audiência tanto presencialmente como virtualmente também cumprimento também todas as integrantes da mesa que me antecederam aprendi muito com vocês eu fico muito feliz de ouvir aqui no Ministério da Saúde a gente vem retomando o diálogo com estados e municípios especialmente com as capitais para tentar recompor essa rede integrada de enfrentamento à violência incluindo não só o sistema único de saúde mas toda a rede de assistência social e de atenção psicológica que a gente entende a importância de uma atuação em rede e integrada para o atendimento das mulheres e das vítimas de violência a gente entende também que por algum tempo o Ministério da Saúde não teve presente junto a estados e municípios para apoiar a implementação das políticas das ações estratégicas nessa área mas a gente vem fazendo todo um esforço de retomar esse diálogo incluindo também a participação da sociedade civil e as representantes no legislativo temos Renata Souza presidindo essa audiência a gente tem feito diálogos importantes com as deputadas federais que representam o estado do Rio de Janeiro também aqui como Ministério da Saúde queria dizer também que um dos grandes desafios no sistema único de saúde é evitar a retivimitização revitimização das mulheres e das meninas esse é o nosso principal desafio hoje porque muitas vezes as mulheres procuram um sistema único de saúde seja pela atenção primária elas procuram os postinhos as unidades básicas de saúde ou conversam primeiro com as equipes de saúde da família que atendem ou ela ou a família dela e depois para seguir com esse caso de violência dentro do sistema muitas vezes elas são levadas para outros serviços e precisam passar pelo processo de contar a sua história de novo de se expor e muitas vezes são submetidas a protocolos que não fazem muito sentido para a situação em que ela está vivendo a que ela está ali submetida isso é difícil porque a gente precisa para que isso seja enfrentado de uma articulação muito forte dos serviços e que isso seja tratado como prioridade para a gestão local para que os profissionais estejam qualificados para não dar uma informação errada para saberem como orientar e também para que os serviços estejam organizados para acolher essa vítima entender essa história e se comunicar para que ela não precise ficar dando todo o tempo os detalhes ali do caso dela se for desnecessário então no atendimento hoje às vítimas de violência sexual é isso que a gente tem tentado trabalhar especialmente na atenção primária que em muitos lugares onde não os serviços de saúde não contam com serviços de referência acaba sendo a unidade básica de saúde a atenção primária o primeiro lugar a receber as meninas e mulheres então os serviços precisam estar organizados e saberem como orientar essas mulheres se o centro de referência ou se o serviço de referência para uma atenção ambulatorial está distante dela a norma hoje vigente que a gente tem para orientação de serviços é a norma técnica de atenção humanizada às pessoas em situação de violência sexual com registro de informações e coleta de vestígios essa nota ela está publicada desde 2013 ela foi feita em parceria com a Secretaria de Políticas das Mulheres da época hoje o Ministério das Mulheres e com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública ela orienta os profissionais tanto dos detalhes de como deve-se dar a atenção humanizada no caso tentando sensibilizar sensibilizar eles para entender que a violência sexual em geral como já foi dito nessa audiência não é uma ação isolada ela é muito mais frequente nas situações mais cotidianas da vida das vítimas ela está presente dentro das casas é uma violência em geral intrafamiliar e não como o senso comum às vezes tende a achar que os estupros acontecem principalmente na rua nos trânsitos e tal não que eles não aconteçam mas em geral é uma prevalência muito maior das violências sexuais no âmbito doméstico então a gente tenta sensibilizar os profissionais não só a partir dessa norma técnica mas todo o trabalho que a gente faz aqui no Ministério da Saúde para qualificar os serviços e formar qualificar a atuação dos profissionais é para que eles entendam que essa violência sexual em geral ela traz casos complexos que muitas vezes demandam mais de um atendimento e uma abordagem nem sempre direta sobre o caso para ouvir as vítimas prestar atenção aos sinais e conseguir encaminhar aquela situação isso deve ser pensado numa lógica integral então a violência sexual também não pode se limitar o entendimento sobre o que quais são as lesões físicas que aquela violência pode trazer mas ela deve olhar para os aspectos psicológicos para os aspectos sociais para tudo que circunda para tudo que envolve a vida da mulher como preconiza a política nacional de atenção integral à saúde das mulheres a gente tem o desafio de otimizar os recursos desses serviços e desses profissionais para que eles possam fazer isso e nesse primeiro atendimento como a Renata falou já é possível fazer o registro das informações e uma primeira coleta de vestígios e aí na norma técnica de atenção humanizada que a gente tem que é essa que eu mencionei quando a pessoa procura inicialmente o sistema de saúde existem várias possibilidades de fluxo e aí que entra o papel importante da gestão tanto estadual quanto municipal porque é preciso entender da dinâmica do território para saber qual é o fluxo melhor e o que menos vai provocar a rede de vitimização mas sendo o sistema de saúde o primeiro a mulher chegando no serviço de saúde e procurando atendimento ela precisa de uma primeira manifestar que ela deseja aquele tipo de atendimento hoje a gente está trabalhando para a implementação de outras salas lilais salas lilais no Brasil que seriam esse espaço mais reservado para esse acolhimento inicial dentro dos serviços de saúde o presidente Lula anunciou isso algumas semanas atrás a gente vem trabalhando na implementação então a mulher chega no serviço ela é acolhida num espaço reservado conta a sua história a partir dali o serviço de saúde não pode a gente não recomenda não é necessário que a vítima tenha necessariamente que seguir para um serviço de segurança pública nem para o instituto médico legal o profissional de saúde que recebe deve garantir que ela seja atendida ainda dentro do sistema de saúde para ser acionado o protocolo de atendimento à vítima de violência então nesses casos a equipe orienta a importância do registro do boletim de ocorrência e orienta que caso ela queira seguir com uma denúncia via sistema de segurança pública aí sim a ida ao instituto médico legal talvez seja necessária porque o sistema de saúde ele não ele não se confunde com segurança pública ele não as ações são articuladas elas não podem ser sobrepostas de qualquer maneira uma primeira coleta de vestígios é realizada para caso ela queira seguir depois com o registro da ocorrência com o processo tudo isso é importante que esteja registrado o serviço precisa garantir isso isso em geral é feito na atenção ambulatorial num serviço de saúde de média ou de alta complexidade dependendo do serviço que estiver organizado na rede que geralmente é quem tem já a integração com os outros serviços de segurança pública que forem necessários mas não só a gente tem experiências exitosas de lugares como acho que Minas Gerais se eu não me engano que conseguiram implementar um sistema eficiente de coleta de vestígios na atenção primária nas unidades básicas de saúde algumas de referência isso é especialmente importante como a colega que me antecedeu falou quando os serviços estão muito concentrados na cidade se os serviços de referência estão em alguns pontos específicos da rede de atenção eles não conseguem estar espalhados não tem uma capilaridade a gestão local pode pensar se não é o caso da atenção primária estar melhor preparada para acolher os casos pelo menos nas regiões onde não tem o atendimento o importante do ponto de vista do estado e do governo é garantir o atendimento porque há diversas leis no Brasil que dizem que a atenção às vítimas de violência é prioridade para todos os serviços não só de saúde e ela deve ser feita com essa perspectiva da integralidade que eu falei e aí sendo acolhida passando por esse primeiro exame ela recebe todas as orientações sobre a proflaxia a contracepção de emergência a proflaxia para HIV IST e hepatite B o serviço é obrigado a notificar a autoridade de saúde responsável em 24 horas sobre o caso por meio da ficha de notificação de violência há muita confusão em torno dessa ficha ela não é um comunicado à polícia não cabe ao serviço de saúde em nenhuma hipótese acionar o serviço de segurança pública esse não é o nosso papel o papel dos profissionais de saúde é acolher as mulheres da melhor forma possível então ele faz o registro profissional o serviço de saúde faz o registro por meio da ficha de notificação e pede os exames que forem complementares além de fazer os encaminhamentos para os serviços sociais e psicológicos e o segmento ambulatorial se for o caso então logo nesse primeiro momento assim a mulher já recebe todas essas deve né receber todas essas orientações a proflaxia deve ser tomada preferencialmente duas horas após a exposição do risco e no máximo até 72 horas em casos de calamidade pública como que a gente tem vivido no Rio Grande do Sul e que é comum também no Rio de Janeiro infelizmente né tem situações aí de deslizamentos em Petrópolis em outras em outras cidades o profissional ele deve fazer a proflaxia mesmo se não tiver os exames disponíveis é claro que a gente atua junto aos estados para garantir que os exames e a proflaxia sejam ofertados logo no atendimento imediato mas no caso do Rio Grande do Sul por exemplo os profissionais estavam com muita dificuldade de fazer exames porque os próprios serviços de saúde foram afetados pela calamidade pública então o acolhimento nesse caso é prioritário para que aquele caso não se agrave e não chegue até a situação que a Renata Sousa mencionou que é que a mulher tenha que depois fazer uma interrupção de uma gestação oriunda de uma violência sexual então é isso acho que dessa parte o que eu queria reforçar é que o serviço de saúde não se confunde com o serviço de segurança pública o dever dos profissionais deve ser e é o que a gente vem trabalhando para tornar a regra deve ser de acolhimento e orientação não de investigação não de constrangimento não de revitimização nesse caso por fim para falar do que Renata comentou sobre a interrupção da gravidez hoje a legislação brasileira hoje não desde 1940 o código penal brasileiro estabelece que a interrupção da gravidez é possível nos casos resultantes de violência sexual a gente tem dois outros permissivos legais que são os casos de anencefalia de risco de vida para a mãe mais violência sexual desde 1940 está previsto no nosso código sem limitação de idade gestacional mesmo sabendo todas as questões envolvidas as discussões recentemente a gente teve uma controvérsia com o conselho federal de medicina sobre essa idade gestacional os casos em que essa interrupção deve ser realizada mas o Ministério da Saúde se compromete com o que está previsto na legislação hoje que é assegurar a interrupção para todas as vítimas de violência sexual a gente claro vem trabalhando para minimizar os casos em que essa gestação acontece é levada a cabo até muito tarde muito tardiamente até porque a gente entende que nos casos que a gente já acompanhou em geral são frutos de uma violência persistente reiterada no seio familiar com uma demora muito grande para a identificação dessa violência e casos também em que as mulheres ou as meninas têm dificuldade de acessar os serviços num tempo oportuno muitas vezes elas ficam migrando transitando na rede até conseguir o atendimento adequado então a gente vem trabalhando para garantir a interrupção da gravidez para todas as mulheres e meninas vítimas de violência sexual isso envolve uma articulação como eu disse muito estreita com estados e municípios que são os responsáveis pelos serviços na sua maioria e que são os gestores e as gestoras dessa rede de atenção que precisam aí da conta desse atendimento e da formação dos profissionais em tempo oportuno com as melhores técnicas e evidências disponíveis então é nesse sentido que a gente vem trabalhando a gente tem uma parceria com a Fiocruz especialmente com o Instituto Fernandes Figueira que é aí do Rio de Janeiro para qualificar os profissionais tanto das maternidades quanto dos hospitais que atendem todo o ciclo gravídico puerperal mas também a atenção primária em saúde para que esse atendimento seja feito da melhor forma possível e aí não só para as vítimas de violência sexual mas para todas as mulheres e meninas que sofrem interrupção involuntária da gestação e as mulheres em geral em todo ciclo gravídico puerperal para que elas não passem por situações de violência como a violência obstétrica ou formas de violência institucional esse tem sido o nosso trabalho a gente chegou aqui no Ministério com a nova gestão enfrentando muitos desafios nesse sentido encontramos uma rede ainda muito desarticulada mas a gente vem tentando fortalecer inclusive com a parceria do Ministério das Mulheres e olhando especialmente para regiões vulneráveis regiões com muita dificuldade de acesso aos serviços com muita dificuldade inclusive de profissionais formados qualificados que possam atender essas mulheres e essas meninas então a gente vem trabalhando para melhorar a atenção e também revisando todos os protocolos e documentos que são necessários para essa orientação dos profissionais acho que encerro por aqui a minha contribuição e estou aqui para vocês tiverem perguntas ou outras dúvidas muito obrigada Priscila muito obrigada muito importante a sua explanação com relação às ações do Ministério da Saúde não temos dúvidas sobre a sua o seu trabalho em especial que eu conheço bem trabalhamos juntas no mandato da Marielle Franco então fico muito feliz em vê-la no Ministério da Saúde fazendo um trabalho tão fundamental mas lembrar também que não temos dúvidas com relação ao trabalho da ministra Nísia Trindade que tem trazido de maneira concreta a questão da saúde da mulher num parâmetro importante diante do que foi colocado no último governo de completo desac... completa barbárie com relação à saúde das mulheres mas com relação às mulheres em si o último governo demonstrou o quanto que políticas públicas também podem ser utilizadas contra as mulheres então nesse sentido é fundamental em especial na questão do aborto previsto em lei onde a gente viu uma menina de 10 anos estuprada por um parente ter pessoas do próprio a confiança ali da então ministra da família da mulher que foram a casa da família dessa menina para tentar dissuadi-la da decisão de um aborto então a gente viu que o último governo desmontou qualquer política nacional com relação à atenção às mulheres por isso que vemos o compromisso hoje do Ministério da Saúde muito bem azeitado com relação e aí só para também dialogar com a Priscila com relação à preocupação que levantamos aqui sobre o IML sobre o exame de corpo de delito em si nós compreendemos completamente toda a situação de não sobrepor o trabalho da saúde com o trabalho exatamente investigativo da autoridade policial mas entendemos e aí a gente já viu outras inclusive no governo passado a tentativa de criminalização em tentar colocar dentro do sistema de saúde autoridades policiais inclusive em casos de aborto mas no caso de estupro eu não quero a intervenção da autoridade policial eu diante da experiência que temos aqui com relação às atendidas o que a gente espera é que o sistema de saúde o SUS possa também produzir uma vez que essa mulher tenha vontade expresse essa vontade que possa fazer o exame de corpo de delito ali sem ela precisar passar necessariamente pelo encaminhamento de uma delegacia eu acho que esse é um ajuste fino que a gente precisa fazer com relação ao Ministério da Saúde com relação a procedimentos de prática porque se já há uma coleta enfim pode dizer coleta ali naquele momento alguma coisa em termos de vestígios que a gente possa fazer isso de maneira mais eficiente porque por exemplo a vestimenta da mulher que muitas vezes é necessária e fundamental no caso de estupro se ela assim que foi estuprada foi ela perde esse material então se ela volta e ela não entende se ela tem que lavar roupa se não tem que lavar roupa se leva roupa então foram casos que a gente pôde acompanhar de perto pela comissão por isso esse alerta ao Ministério da Saúde para que a gente possa ter um protocolo que garanta esse atendimento mais integralizado e aí fique a critério desta mulher fazer a denúncia ou não mas que ela possa ter os elementos de prova colhidos de maneira concreta eu acho que a minha preocupação é basicamente essa sem sobrepor competências então convido Renata só para complementar é isso mesmo o profissional de saúde ele precisa atender acolher a mulher e fazer uma coleta de vestígios inicial e aí fica a critério dela de que forma que ela quer seguir com aquela situação se ela quiser fazer a denúncia aí o fluxo seguinte na rede é que depende do próximo passo que ela quiser dar em relação àquela denúncia mas a princípio o acolhimento inicial e a coleta de vestígios inicial qualquer centro de referência serviço de referência deve conseguir fazer perfeito Priscila muito obrigada convido agora a senhora Júlia Luz superintendente da Secretaria Estadual da Mulher para fazer uso dessa fala a senhora tem 10 minutos disponíveis muito obrigada deputada Renata bom dia a todas todos e todes com muita alegria que a gente recebe enquanto Secretaria de Estado da Mulher esse convite para compor essa audiência pública que é tão fundamental para falar sobre essa violência que é uma violência extrema e que atinge a tantas mulheres e meninas do nosso estado do Rio de Janeiro então eu peço licença até para aproveitar os 10 minutos que tenho para compartilhar um pouco das políticas públicas que a Secretaria tem desenvolvido desde a sua criação em janeiro de 2023 para que eu possa ao ler não perder a oportunidade de compartilhar o que tem sido desenvolvido ao longo desse percurso falar sobre violência contra mulheres não é tarefa fácil todos os dias infelizmente cerca de oito mulheres fluminenses ainda sofrem algum tipo de violência por hora como foi dito hoje aqui na mesa na organização também da audiência pública são registros de crimes que envolvem violência física sexual moral psicológica e patrimonial segundo os dados do dossiê Mulheres de 2023 uma média de 6.128 mulheres denunciaram ter sofrido um dos crimes que acompanham a violência sexual quais sejam estupro estupro de vulnerável tentativa de estupro importunação sexual assédio sexual ato obsceno e violação sexual mediante fraude vale destacar como também mais uma vez já foi mencionado aqui na mesa que em 2022 foi registrado o número mais elevado dos últimos nove anos totalizando 7.363 vítimas e aí esse número é um número um pouco mais amplo do que o apresentado antes pela minha querida colega Elisângela porque eu estou olhando para esse fenômeno mais amplo que é a violência sexual como eu menciono para nós mulheres a exposição a essas diferentes formas de violência sexuais costuma vir acompanhada por intensos sentimentos de culpa medo e vergonha uma consequência direta da situação traumática das chantagens e ameaças perpetradas pelos agressores com o intuito de intimidar e desqualificar diante disso muitas mulheres são levadas a não registrar o fato no momento em que ocorre ou procuram autoridade policial somente após um considerável período de tempo há também a desconfiança nas instituições em proteger seus direitos e o medo da revitimização qual seja o motivo acredito que perdemos todos e todas enquanto sociedade quando não conseguimos fazer chegar a quem mais precisa o acesso a rede de enfrentamento e atendimento especializado espaço que é e cada vez mais a gente precisa lutar para que seja de fato esse local de retomada de direitos e de acesso à justiça a gravidade dessa questão exige uma abordagem articulada e um compromisso inabalável de cada pessoa presente aqui nessa mesa hoje mas não só sabemos que para construirmos um Rio de Janeiro verdadeiramente seguro para todas as mulheres e meninas precisamos reconhecer e enfrentar as raízes culturais e estruturais que perpetuam a violência sexual que tanto nos foi dito e compartilhado através das nossas falas e trocas aqui a gente está falando de uma estrutura de cultura do estupro baseada numa lógica de organização social que infelizmente mantém e perpetua violências não só machismo do sexismo mas também do racismo e que se estruturam nessa cultura do estupro que a gente vê infelizmente continuar na nossa sociedade a Secretaria de Estado da Mulher acredita que as políticas de prevenção são o primeiro passo nesse processo e a educação uma ferramenta poderosa e transformadora por isso temos caminhado de mãos dadas junto à Secretaria de Estado de Educação a fim de garantir a implementação de programas educacionais que ensinem desde cedo sobre o respeito mútuo consentimento igualdade de gênero relações saudáveis desde o início do ano tivemos a oportunidade de nos fazer presentes em diversos municípios para a realização de palestras sobre o tema alcançando faixas etárias e segmentos diversos dentro das comunidades escolares seja por meio do programa Educação Presente seja em eventos de grande porte como o LER Festival do Leitor seja por meio dos nossos centros especializados que atuam de modo capilarizado em seus territórios ofertando palestras e rodas de conversas nas escolas locais além disso entendemos que a educação deve se estender a todos os membros da sociedade desafiando atitudes e comportamentos que normalizam ou minimizam a violência sexual nesse sentido a Secretaria de Estado da Mulher tem desenvolvido campanhas de conscientização contínuas sobre a temática desde a sua criação em especial no que diz respeito a implantação do programa Não é Não Respeite a Decisão inspirado no protocolo da Espanha para combater agressões sexuais e demais violências de gênero em espaços de lazer como boates e bares a campanha o protocolo criados pela SEM tem orientações com o objetivo de garantir mais segurança as mulheres em eventos e locais de convivência como bares restaurantes casas de show e estádios o protocolo inclui uma série de recomendações como o uso de iluminação adequada em estacionamentos e banheiros a divulgação de canais de ajuda para mulheres em casos de emergência e a capacitação de seguranças e funcionários sobre como agir em casos de agressões e importunações contra meninos e mulheres nestes espaços a campanha e a capacitação para o protocolo para a implementação do protocolo não respeito não respeito a decisão agora parametrizado com a lei federal número 14.786 de dezembro de 23 já foram implementados em diversos eventos e shows de grande porte no estado tais como o carnaval nos últimos dois anos consecutivos tanto na capital quanto no interior tivemos diversos municípios aderindo aproximadamente 27 municípios que aderiram durante o carnaval o protocolo e foram capacitados para tal em shows de grande porte como Madonna Ludmilla e Tardezinha e também dentro de estádios e times de futebol como Vasco da Gama ressalta-se também a campanha recém lançada pela secretaria denominada mexeu com uma mexeu com rede mulher com o intuito de divulgar o aplicativo rede mulher uma ferramenta digital que pode salvar vidas por ser um meio rápido seguro e gratuito de acionar a proteção da polícia militar através do botão emergência que liga diretamente para o 90 o aplicativo também possibilita o registro do boletim de ocorrência de modo online o acesso a rede de atendimento georreferenciada e a orientações para que a mulher possa efetivar o pedido de medida protetiva de urgência de modo facilitado não sei se todas conhecem mas indico baixar o aplicativo de fato a gente já tem o nosso último registro foi de aproximadamente 82 mil downloads e esse aplicativo essa ferramenta tem se mostrado de fato efetiva isso porque para além da educação e conscientização por meio de campanhas contínuas é vital que essas estratégias também atuem no sentido de incentivar a denúncia e fazer chegar as meninas e mulheres a rede especializada que garante a oferta de atendimento sócio-assistencial psicológico jurídico e médico de forma humanizada e qualificada hoje o estado do Rio de Janeiro conta com uma rede ampla de enfrentamento e atendimento às meninas e mulheres formada por 53 centros especializados de atendimento à mulher presentes na rede estadual e municipal 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher às DEANs 47 equipes da Patrulha Maria da Penha também alocadas em todo o estado 4 abrigos sigilosos além de UPAs e hospitais municipais estaduais especializados no atendimento aos casos de violência sexual dos quais Regione minha querida colega hoje compartilhou um pouco desse trabalho que é desenvolvido o acolhimento humanizado é fundamental em toda a rede de enfrentamento e atendimento para que as mulheres se sintam seguras e apoiadas ao buscar ajuda isso envolve a articulação entre diversos atores e aí assim colocar esse posicionamento enquanto secretaria a gente entende que não há um trabalho que aconteça um não articulado ao outro ou que se sobressai ao outro mas que a gente precisa se ver cada vez mais como rede a saúde precisa dialogar com a segurança pública precisa dialogar com enfim com todos os setores responsáveis por esse atendimento para esse olhar integral para as nossas meninas e mulheres nesse sentido a secretaria tem se feito presente nas formações de toda a rede justamente para trazer esse olhar articulado e integral desde a capacitação dos novos patrulheiros da Patrulha Maria da Penha a capacitação da Ronda da Maria da Penha aqui da capital do Rio de Janeiro do município do Rio de Janeiro e dos quadros de formação da Academia de Polícia Civil Acadepol desejo ressaltar aqui também mais uma vez o papel fundamental desempenhado pelos centros especializados no que diz respeito a sua missão institucional por serem um equipamento de porta aberta de atendimento contínuo e humanizado dando todo o suporte necessário às mulheres ao longo do percurso da denúncia da investigação e do julgamento com um olhar singular caso a caso mulheres conheçam o trabalho dos centros especializados a secretaria possui três centros especializados de atendimento às mulheres entre eles o Cian Marcia Lira que fica localizado aqui no centro do Rio de Janeiro foi um dos primeiros inclusive do Brasil e que é referência no atendimento às mulheres e aí mulheres e meninas o Cian Marcia Lira faz um trabalho muito articulado tanto com a rede de atendimento especializada quanto com o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente e é um equipamento nosso de porta aberta que a gente conheça e ocupe esse espaço de atendimento tão fundamental do mesmo modo a secretaria tem trabalhado no investimento da ampliação dessa rede então tivemos recentemente mais um passo fundamental que foi o da assinatura da sessão do termo do terreno para a primeira implementação da Casa da Mulher Brasileira do Estado do Rio de Janeiro esse equipamento que é um passo a mais no sentido da inovação das políticas de enfrentamento por quê? porque dentro da casa a gente tem ali todos os setores e serviços especializados a gente tem os serviços da Polícia Militar da Polícia Civil da Defensoria Pública além disso tem alojamento de passagem tem transporte para deslocamento caso haja necessidade então em breve se Deus quiser teremos também mais esse equipamento temos também outras políticas de acolhimento que enfim aqui nesse momento não vou conseguir compartilhar acho importante mencionar o programa Acolhe também uma recente conquista no sentido da política do abrigamento do Estado além dos abrigos sigilosos que eu menciono a gente tem hoje uma parceria que foi tecida entre Secretaria Tribunal de Justiça e Instituto Avon a gente conseguiu através do programa Acolhe garantir uma ampliação dessas políticas através de uma parceria com hotéis a gente amplia inclusive o escopo do perfil de mulheres atendidas porque possibilita que mulheres em situação de emergência e necessidade de abrigo temporário que elas possam também ter esse espaço que é um espaço também de reorganização emocional de preparação da sua reestruturação de vida para a construção de um plano de saída muitas vezes a mulher precisa de um tempo para sair de dentro de casa para ir para outro estado para ir para a casa dos parentes enfim encontrar uma outra alternativa então conheçam também o programa Acolhe mais uma conquista que é nossa e que a gente precisa divulgar e que são os centros especializados essa porta aberta que encaminham para o programa Acolhe para essas vagas eu finalizo aqui nesse momento a minha fala tendo em vista o tempo também que nós temos mas me coloco totalmente à disposição para compartilhar além dessas políticas que eu menciono diversas outras que a gente tem desenvolvido acho que tem uma em especial que me toca muito mencionar deputada que a gente está agora em vias de fato que é a criação e estruturação do observatório do feminicídio uma luta histórica do movimento feminista do movimento de mulheres regulamentação da nossa querida deputada Zaidan e que em breve também será lançado justamente com essa mesma preocupação que a gente consiga consolidar qualificar os dados de todos os setores não só da segurança pública mas também da saúde recentemente tive uma reunião com o setor da educação falando sobre os dados também da educação quanto as meninas quanto a comunidade escolar mulheres que fazem parte professoras profissionais de educação que também sofrem violência então é mais uma entrega da secretaria no sentido da gente aprimorar qualificar e monitorar porque sem dados a gente não tem política pública muito obrigada muito obrigada Julia super importante é a atuação da secretaria da mulher do estado a gente tem acompanhado o trabalho inclusive acompanhou lá o lançamento da pedra fundamental junto com a ministra Cida Gonçalves ministra da mulher justamente para garantir a casa da mulher brasileira aqui no estado do Rio de Janeiro então a gente vê essa atuação com um olhar muito de lupa também que é o de cobrar inclusive a gente ter três CEANs eu acho que não é o suficiente para a realidade do estado do Rio de Janeiro é importante que haja uma ampliação também desses centros de atendimento e acolhimento das mulheres nos territórios a gente tem recebido em diferentes municípios inclusive do Rio de Janeiro a necessidade dos CEANs serem mais territorializados nesse sentido então é super importante que haja uma política nesse sentido da ampliação então contem conosco também para que essas cobranças ao governo também cheguem de maneira mais concreta nessa rede de atenção e cuidar das mulheres que tanto a gente fala e traz como importante mas que infelizmente a gente não tem tanto um olhar de priorização com relação às políticas para as mulheres então contem conosco também para fazer essa cobrança chegou aqui o relato do senhor Marco Jacobá isso que trouxe aqui da situação da cacique Neuza Guarani que tentou fazer um boletim de ocorrência com relação à violência que ela sofreu e acabou que não foi atendida de maneira adequada na delegacia de Paraty importante dizer que nós atendemos inclusive algumas indígenas de diferentes aldeias de Paraty e a situação também de violência sexual ela é grande mais aldeias indígenas então a gente também está acompanhando a partir da comissão de defesa dos direitos da mulher a questão da situação das mulheres indígenas então fica aqui o nosso apoio a Neuza Guarani e vamos fazer um ofício a delegacia de Paraty para entender o que aconteceu então muito obrigada Marco por ter trazido essa demanda agradecer aqui também a presença da senhora Ângela Borba isso assessora da mandato da deputada Carla Machado e também da Adriana Mota sob diretora da escola do legislativo que aqui também está presente e passo agora a falar para o púlpito eu gostaria de pedir para que as mulheres que forem falar agora possam se reservar em três minutos para que a gente garanta é o maior número de pessoas falando então convido a conselheira tutelar Patrícia Félix para fazer uso da sua fala a senhora tem três minutos nós acompanhamos o conselho tutelar de maneira muito concreta e nos preocupamos assim com a situação das nossas crianças e adolescentes no âmbito também da cidade do Rio de Janeiro então muito obrigada pela sua participação obrigada agradeço a mesa e achei muito interessante os dados logo no início porque hoje a realidade do conselho tutelar do Rio de Janeiro é que o sistema de informação que seria o CIPER é um sistema que vem sendo subutilizado a gente tem inclusive a recomendação então hoje os dois únicos conselhos tutelares que atuam com a utilização 100% do CT Zona Sul qual eu faço parte e o CT de Vila Isabel mas quando a Elisângela traz a importância de sistematizar esses dados e da gente entender hoje como que está essa composição dos conselheiros tutelares infelizmente muitos seguidores do antigo presidente e da antiga ministra da família e da mulher da Maris Alves então a gente vê também que tem uma resistência e tem um boicote interno deputada então enquanto comissão da mulher e enquanto chega no conselho tutelar muitas vezes quando chega a violência contra aquela criança aquela adolescente muitas vezes essa mãe também está vindo do ciclo de violência então a gente consegue entender que a gente tem que ter esses números a gente vem tentando fazer a parceria com o Cian lá na região de Feijó com a Marcelina então a gente vem encaminhando mas a rede ainda de atendimento a gente ainda encontra muita dificuldade principalmente na rede de atendimento da saúde onde revitimiza onde que a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente que todos no 227 da questão da proteção integral dessa criança adolescente e a gente ainda vê essa criança percorrer 3, 4 lugares de estabelecimento se revitimizando para não fazer para vocês terem ideia nós tivemos uma criança que ela ficou 15 dias porque a escola notifica o conselho depois de 15 dias que essa criança chega sangrando e a professora por falta de treinamento de conhecimento uma criança de 9 anos coloca um absorvente e comunica com a mãe que aquela criança deve ter tido a primeira menstruação essa criança vai para o sistema de saúde passa no sistema de saúde examinam essa menina superficialmente e aí falam para observar mas essa menina não tem nenhuma característica que ficou que estava na sua primeira menstruação uma menina de 9 anos com um corpo infantil de 7 anos muito pequeno inclusive essa menina vai para casa fica 15 dias e essa mãe trabalhando ela vai à escola a escola atende essa mãe e aí se constata que essa família já tinha passado abuso sexual com outra filha então assim o sistema de atendimento ele tem que ser ágil ele tem que ser capacitado e a saúde a educação e aí a gente tem que falar isso com os professores que fazem sistema porque quando chega no conselho tutelar a violação a gente tem que identificar o direito violado então a gente não basta a gente criminalizar na maior parte que a gente vê é uma criminalização deputada também dessas mães dessas mães que são mães solteiras que deixam muitas vezes com o vizinho com o amigo ou com o próprio pai ou com o padrasto ou com os tios e depois tem essa surpresa e muitas vezes não podem essas crianças não falam então assim é para ontem o sistema está conectado é para ontem a saúde está conectada porque quando chega na saúde já passou muita coisa pela escola pela igreja pela pracinha pelos vizinhos aí o conselho tutelar ele não vai entrar na reparação ele vai entrar na exigência daquele serviço a ser prestado é isso obrigado muito obrigada senhora patrícia félix inclusive aproveitar que a senhora é do conselho tutelar dizer também que a gente conta com a sua a sua parceria para que a gente possa ver a situação dentro dos espaços de privação de liberdade de gás porque a gente tem recebido denúncias de estupro dentro das unidades do de gás então conto aí com a sua participação convido agora a senhora Renata Lira defensora dos direitos humanos tem atuação na cidade de Niterói inclusive participou e coordenou por algum tempo a comissão de defesa dos direitos da mulher aqui da Assembleia Legislativa e Renata Lira a Bia Dura trouxe aqui as questões relacionadas a Niterói que nós estamos também fazendo um pente fino com relação às violências contra a mulher em Niterói então a senhora tem três minutos para fazer uso da fala isso bom dia Renata bom dia a toda a mesa queria agradecer pela coragem também de trazer esse tema aqui não é fácil falar sobre violência contra a mulher muito menos de violência sexual queria dizer que sim a Bia trouxe alguns dados sobre mulheres em favelas e especificamente em Niterói e dizer que apesar da companheira do ISP trazer as informações aqui de forma geral do Rio e algumas sobre a região metropolitana sim a gente ainda tem muita dificuldade de ter acesso aos dados sejam eles por serem subnotificados ou não ainda é difícil eu não tenho dados específicos oficiais sobre Niterói a gente tem alguns dados que são trazidos pelo ISP mas a gente não tem divulgação a gente não tem um local em que em Niterói você possa ter acesso a dados sobre violência sexual contra as mulheres então trazendo aqui esse apelo de quem trabalha e ouve muitas mulheres que ainda são vítimas de violência sexual na cidade dizer que eu entendo das companheiras da área da saúde também fazendo o seu trabalho e é sempre bom saber que temos mulheres trabalhando nessa área porque entendem exatamente o que é passar por uma violência dessa mas queria dizer que nós ainda somos todas nós inclusive responsáveis por essa permissão que a Beatriz também comentou do estupro quando a gente revitimiza essa mulher nos equipamentos de saúde e isso acontece e aí falando em especial com a companheira que está no Ministério da Saúde nós ainda temos a dificuldade de recolher esse material nas unidades básicas as mulheres não são bem atendidas quando chegam para relatar um estupro nas unidades básicas nos hospitais elas sequer são atendidas devidamente quem dirá ter algum vestígio recolhido essa não é a fala que nós temos escutado não é o que nos tem chegado há uma dificuldade muito grande as nossas mulheres ainda são aconselhadas dentro dos equipamentos de saúde a não interromper a sua possível gestação se assim for do seu desejo dentro de um equipamento de saúde isso não pode acontecer há uma previsão legal quem tem que decidir é essa mulher então queria dizer que todas nós nas delegacias nos equipamentos de saúde temos essa responsabilidade de apoiar de acolher essa mulher existe legislação para isso não é boa vontade só não existe uma legislação para isso e queria dizer que muito embora a Espanha tenha nos dado tanta referência com os seus projetos de não se cale fazendo a gente pensar que não é não a Espanha também infelizmente nos deu um recado muito ruim tem um site de esporte que diz que o jogador de futebol Daniel tem uma fortuna de 60 milhões de euros se ele conseguiu pagar um milhão para sair para se safar de uma sentença de estupro significa que ele ainda tem chance de se safar de 59 outras sentenças obrigada muito obrigada Renata Lira super importante lembrar esse caso do Daniel Alves que nos chocou a todos mas que a gente vê nessa lógica da permissão da tentativa de submeter o corpo de mulheres e aí a mulher não há boate e o quanto que a gente precisa responsabilizar não só o autor do estupro de maneira concreta porque não dá para dizer para toda uma sociedade não só para a Espanha mas para o mundo inteiro para as mulheres do mundo inteiro que se pagar se esse homem pagar ele sair ileso de um caso de estupro isso é gravíssimo e isso demonstra essa permissividade que a nossa sociedade e o próprio sistema de justiça tem com relação a mulher vitimada de estupro e aí dizer também e de novo lamentar a ausência aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que não sequer justificou a sua ausência também lamentar a ausência aqui da polícia civil em especial daquelas que cuidam e daqueles que cuidam do debate com relação às delegacias de mulheres no Rio de Janeiro lamentar porque se a gente tem essa situação limite com relação à vida das nossas mulheres significa que todo um sistema governamental está falhando também então se estamos falhando é preciso que essas autoridades venham a público em uma audiência pública prestar também esclarecimento sobre o trabalho que tem feito em cada uma das suas unidades é o mínimo que a gente precisa enquanto sociedade de receber esse retorno então por isso de novo agradeço a cada um dos membros aqui do governo que estão na mesa mas também da sociedade civil tem sido muito atuante nesse sentido mas que é lamentável que parte da estrutura de Estado que deveria garantir a segurança das nossas mulheres não estejam aqui para ouvir essas situações tão absurdas e desumanas com relação às nossas mulheres então convido agora a senhora Adriana Mota da Elerge para fazer uso da sua fala senhora tem três minutos olá a todas já não sei mais se é boa tarde já né boa tarde agradeço muito deputada a quem parabenizo por essa audiência e também as colegas da comissão de defesa dos direitos da mulher as nossas convidadas que estão aqui na mesa Priscila que está assistindo a gente online queria fazer a minha fala aqui enquanto ativista feminista dos direitos das mulheres estou na assembleia legislativa já há 10 anos no momento na escola do legislativo mas queria fazer essa fala como ativista da articulação de mulheres brasileiras e enquanto articulação de mulheres brasileiras também compondo o levante feminista contra o feminicídio que é uma organização uma campanha da sociedade civil na verdade que vem estudando muito se dedicando muito denunciando muito também a interseção entre a violência sexual e a morte de mulheres seja a morte autoprovocada seja a morte em consequência das lesões que essa violência sexual deixou para essas mulheres e aí eu trago também um fator que eu acho que é bastante significativo que é a questão da saúde mental das mulheres que passam por violências sexuais e eu tenho certeza estou falando de violência sexual e não de estupro apenas às vezes no imaginário das mulheres fica a sensação de que eu nunca sofri uma violência sexual porque eu nunca fui estuprada mas eu posso garantir que nessa audiência aqui há uma grande quantidade de mulheres que já sofreram violências sexuais mas não foi uma conjunção carnal não foi uma penetração pênis vagina mas foi uma violência sexual e eu tenho certeza que estar aqui nesse lugar significa para muitas um momento de superação de lidar com seus gatilhos com emoções que nós tivemos que muitas vezes silenciar porque não há espaços em que a gente consiga se sentir segura para falar sobre esse tipo de vulnerabilidade que é tão comum na vida de todas nós mulheres inclusive desde a infância que já foi mencionado muito aqui nesse sentido também acho que é muito significativo a gente conseguir falar sobre os casos de tentativa de estupro porque esses casos embora a gente não fale muito sobre eles eles também revelam uma quantidade de pessoas que são sobreviventes dessa violência em uma outra medida também foram expostas a uma violência extrema a essa violência tão marcante aí do patriarcado e que a gente precisa também pensar em como essas duas seja o estupro consumado que conseguiu ser efetivado ou tentado são dados que caminham juntos é óbvio que a conta nunca vai fechar em termos de a gente saber exatamente quantas vítimas foram a subnotificação essa subnotificação eu imagino que ainda seja importante significativa na verdade mas o que eu quero pensar é que se por um lado a gente já comentou aqui em várias falas os serviços de saúde a Priscila deixou isso muito nítido não são espaços da denúncia formal e oficial são espaços de orientação acolhimento atendimento em saúde mas a polícia civil e qualquer espaço de segurança pública tem que ser um espaço de encaminhamento para a saúde isso é imperativo qualquer mulher que chegue a fazer uma denúncia e que bom que chegam agora com 24 horas ou com um tempo tão rápido logo após a violência ter acontecido porque isso diminui o impacto de consequências que a saúde dessa mulher poderia vir a sofrer se ela ficasse calada então eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre a questão da saúde mental da associação entre a violência sexual e os feminicídios e a violência autoprovocada e essa questão de que a porta aberta que a gente tiver seja um centro de atendimento seja de delegacias também em caminho para a saúde para a gente conseguir ter aí uma cadeia mais positiva de atendimento às mulheres e deixar elerge a disposição da comissão de defesa dos direitos da mulher para que a gente faça também atividade de educação legislativa com o sentido de poder produzir melhores legislações divulgar legislações que a casa já tenha feito está à disposição da comissão muito obrigada senhora Adriana Mota sem dúvida nenhuma elerge tem sido uma parceira grande para que a gente possa fazer seminários e discutir de que maneira a legislação também pode contribuir para que a gente trabalhe em prol dos direitos das mulheres a gente sabe que estando numa casa de leis a gente já está calejada de saber que as leis em si elas viram letras mortas se elas não são executadas de maneira concreta se elas não viram programas de Estado então a gente tem uma dificuldade muito grande também se é uma dificuldade aprovar um projeto de lei é uma outra dificuldade fazer com que essas leis sejam respeitadas e executadas então luta que segue e por isso agradeço demais a sua fala inclusive no observatório do feminicídio acho que a comissão precisa ter assento para fazer o debate de como será estruturado o observatório do feminicídio a gente sabe da importância de ter esses dados mais compilados de maneira concreta mapeados e garantindo que o Estado tenha uma ação proativa nesse sentido então eu convido agora a senhora Ana Cristina Vieira para fazer uso da fala a senhora tem três minutos muito obrigada pela sua presença Renata eu vou precisar sair infelizmente tenho uma reunião a uma preciso me preparar aqui para ela mas queria agradecer o convite novamente dizer que a gente segue à disposição nesse trabalho com a Fiocruz a gente tem uma referência técnica no Rio de Janeiro para ouvir acolher e apoiar a gente nesse trabalho a gente está aqui também na coordenação de atenção à saúde da mulher vocês têm os contatos daqui tem os meus contatos para o que precisarem podem contar comigo a gente segue à disposição muito obrigada senhora Priscila Brito sem dúvida nenhuma o Ministério da Saúde será sempre convocado para as nossas audiências porque a gente entende a saúde da mulher como prioridade e eu não tenho dúvida que um olhar central sobre a política de Estado a política federal que interfere exatamente no que é a política estadual e municipal é central aqui nos debates que nós trazemos então muito obrigada senhora Priscila pela sua participação senhora Ana Cristina Vieira a senhora tem o direito a fala três minutos por favor bom dia a todos eu que agradeço estar aqui e poder falar meu nome é Ana Cristina Vieira eu moro no município de Paracambi mas representei em Brasília agora na conferência de assistência sociedade civil faço parte do FESUAS RJ e tenho tentado estar nos espaços para poder o espaço de fala eu fui vítima de feminicídio em 2015 e eu tentei sair vou tentar ao máximo enxugar por várias vezes eu tentei sair mas a primeira vez ele me quebrou a perna ele me deu uma paulada na cabeça que quase perfeitou a parte do crânio e ele dizia que se eu saísse ele me matava de dentro do presídio ele me matava e eu com medo eu trabalho eu sou da saúde eu sou cuidadora hoje e faço serviço social na minha restituição na minha reinvenção de vida porque é muito difícil então eu tinha medo porque eu não tenho referência parental não tenho pai nem mãe eu só tenho quatro filhos sou mãe só e ele era um namorado eu tinha muito medo eu também não queria afetar os meus filhos não queria que se afetasse dos meus filhos e eu fiquei passando por cinco anos de 2011 a 2015 tudo quanto é tipo de mau-trato que vocês possam imaginar e tentando preservar também a vida dos meus filhos e a minha e por fim eu não aguentava mais era como como a doutora que disse sobre a questão mental psicológica era tudo era algo que eu não queria mais fazer sabe eu não tinha eu tinha nojo mas acontece que o medo de morrer era pior eu tive uma depressão muito grande porque eu fui cheguei a parar no álcool cheguei a parar na droga eu fiquei no fundo do poço né porque ele era usuário e ele ainda me fazia usar droga junto com ele foi muito difícil e assim todo mundo a família né que não está entendendo o que acontece com a gente porque a gente não pode falar e eu no fundo também eu tentava morrer de qualquer forma porque eu não conseguia sair até o dia que ele falou para mim assim olha só eu queria hoje fazer um fetiche falar assim eu falei qual foi eu queria que você pegasse uma puta lá na rua para dormir com a gente eu falei assim vem cá qualquer puta pode ser eu falei eu posso ir na rua pegar uma menina suja que eu não conheço é pode eu quero eu falei tá bom você fica eu aí eu falei assim eu morro morro entendeu foi o basta a questão do psicológico eu peguei eu na casa dele porque eu não levo a vida na minha casa porque eu tenho filhas e eu peguei tudo e os meus filhos não sabiam de nada eu levantava tudo sozinha peguei minhas coisas que quebrei o chip fiquei uma semana quando foi uma semana ele apareceu lá em casa muito drogado muito bêbado deixou o telefone cair aí eu fui peguei o telefone para levar ele já tinha feito uma armadilha para mim eu fui pegar o telefone ele só pegou o telefone quando ele chegou na casa dele 11 horas da noite só que ele já tinha chamado três pessoas para me matar por isso que ele deixou o telefone ele não pegava o telefone ele tinha uma festa lá eu fui tentar pegar o telefone e eles começaram a me bater três homens mais ele eu não sei como eu consegui sair eles me batiam eu sei que eu vi o telefone deles estava na minha mão eu fui liguei para um 90 e pedi socorro e fiquei gritando nesse que eu gritava que eles me batiam eu gritava o endereço quando eles me arrastaram eu me fiz de morta porque eles falaram e agora o que a gente faz? ele diz joga ela na linha do trem fala que ela se matou por amor e eu fiquei ali jogada fingindo de morta o carro da polícia chegou e foi onde eu consegui chegar toda a quebrada da delegacia e eles já falaram Ana, é um caso isolado em Paracambi eu falei mas eu quero fazer eu tenho que não aguento mais não estava muito quebrada estava muito machucada estava muito machucada e aí eles foram mandando fazer o bom chamaram o outro policial mandaram fazer o bom e nisso eu não aguentava mas fiz o bom e eu senti aquela coisa de morrer mas também não podia mais viver aqui e em 2015 em 2016 eu cheguei em Ceã para Paracambi ali eu fui tinha dia que eu falava eu queria me matar o Ceã chegava em casa com o psicólogo com tudo e ali eu fui me reerguendo e eu já tinha feito uma cirurgia na perna e com muitos homens me batendo acabou que saiu o ferro da minha perna da minha cirurgia saiu e assim eu fiquei e eu não falava para ninguém só mesmo para o Ceã aqui era um outro Ceã uma outra gestão depois eu fui entendendo assim foram me chamando para falar teve audiência audiência também a audiência com ele foi muito difícil porque eu pedi até a advogada do Ceã para entrar porque eu não queria ver eu tinha medo eu tinha nojo eu tinha repúdio eu tinha tudo teve audiência mas na época era ainda alternativa que ele pegou alternativa mas eu consegui sair e nisso eu comecei a ter falas dentro do dentro do do equipamento e nessas falas eu vi que eu comecei a me curar e eu comecei a falar e as mulheres que estavam lá não sei elas começaram a escutar entender os sinais depois elas me ligavam Ana eu passei por isso então eu comecei nisso eu comecei a dar uma uma erguida na minha vida como depois eu comecei a fazer o curso cuidador social trabalhei no Rio por quatro anos de cuidadora mas assim com a minha dor com os meus medicamentos com os meus antidepressivos e a família que não entende que não acha que você é vítima mas acha que você é culpada perdi o amor dos meus filhos fiquei e aí eu tive que me reinventar aí eu fiz o curso e sempre o CEAM eu sempre fui a voz dentro do CEAM mas hoje em questão política eu não sou mais hoje a gente tem lá um CEAM de um governo anterior e eu sempre participei muito ajudei outras mulheres e quero continuar ajudando porque não foi fácil que eu passei sozinha somente com equipamento até o Ministério Público também já me chamou para falar e os CRAIs eu ia falar e isso foi me me devolvendo a minha autoestima e até porque eu tinha perdido minha família pela questão da questão que eles não acham que a gente é eles por que você se envolveu com esse ano aquele narcisista que ele é um psicopata que ele é um doente eu também tinha nojo de me tentar me matar há um pouco um caso recente há pouco tempo o que eu falo eu precisei porque algumas coisas eu tenho quatro filhos e tenho bastante neto e estava uma situação lá em casa que eu não estava conseguindo resolver e eu fiquei em depressão e eu fui procurar o CEAM e lá eles chegaram e falaram assim Ana você é de esquerda então você vai para a sua casa porque a gente não pode atender aqui não aí eu fui nesse dia eu peguei uma faca e uma caixa de remédio eu ia morrer eu ia me matar aí eu não tenho muito tempo tem dois meses isso aí eu fui liguei para uma amiga ela foi foi um monte de amigo na minha casa conversaram comigo aí eu fui para outro equipamento para poder o médico alterou minha medicação e tal e aquilo nem todos os psicólogos de outro equipamento se entendem me deram a psicóloga novinha que nunca passou por isso e é difícil falar e é difícil falar tudo de novo por isso eu falei eu vou tentar enxugar porque eu falei isso em Brasília agora em dezembro dentro da plenária de Brasília eu falei sabe por que vocês não vão ouvir outra mulher que foi tentaram tentativa de feminicídio porque elas estão mortas e tal eu não vou ouvir outra eu preciso falar porque as outras estão mortas eu não morri por muita muita sorte e assim porque nós tínhamos três minutos para falar e para ficar viva e eu consegui o celular não é fácil agora você ia chegar dentro do equipamento está tudo bonitinho lá tem Maria da Penha tem o carro tem tudo mas eu gritei eu gritei na minha cidade eu gritei em Brasília porém eu chegar no equipamento hoje falar que eu não posso te atender porque você é de esquerda é porque não é para sempre como ela disse o meu psicológico ninguém vai costurar não vai maquiar tá é isso gente eu preciso falar e eu quero ter esse espaço para poder falar porque eu preciso porque muitas mulheres precisam ouvir também para ficar de pé por mais que doa muito obrigada Ana pelo seu relato forte a gente entende não só as dificuldades que você passou dentro dos equipamentos inclusive quero já te encaminhar para a comissão de defesa dos direitos da mulher para que a gente possa pegar com mais detalhes até para que a gente possa lá na sala de lais também encaminhá-la se assim a senhora desejar para um serviço de atendimento especializado com relação a mulheres em situação de violência mas a senhora é uma sobrevivente por isso que eu agradeço a sua fala e a sua contribuição no dia de hoje siga forte vamos junto muito obrigada é senhora Isabel Lessa da assessoria da vereadora Luciana Boatê que está gestando também então tem um bebezinho ali a senhora tem três minutos para fazer uso da fala Oi boa tarde a todas as pessoas presentes boa tarde Renata te saudar parabenizar pela realização da audiência lamentar e pedir desculpas pela ausência da vereadora Luciana Boatê mas por um motivo de saúde ela não pôde estar presente hoje mesmo sendo um tema tão importante para a atuação da nossa mandata e para a cidade do Rio de Janeiro hoje enfim estou também como você gestando um neném do sexo feminino e a gente sabe como isso já vem atravessado enfim várias possíveis violências e opressões que pela identificação com esse gênero que vem a gente querendo ou não mas já vem naturalmente pela construção social que a gente está então me tocou bastante a fala da Bia para a gente pensar essa cultura do estupro nessa sociedade patriarcal misógina heteronormativa então que a gente possa também estar gestando não só meninas feministas mas também gestando uma sociedade enfim com um pouco mais de liberdade e menos violência para as nossas meninas e mulheres bom para tentar me ater aqui aos três minutos queria em nome da mandata saudar todas as presentes falar um pouquinho do que tem sido a nossa atuação aqui no âmbito municipal dentro do estado do Rio de Janeiro a gente sabe como o município a capital aqui acaba também sendo um espaço que concentra muitos casos de violência que tem muitas desigualdades regionais enfim principalmente quando a gente pensa o que é a zona oeste da cidade mas a gente tem uma ausência apesar de ter o mapa da mulher carioca com enfim com muitos dados que vem sendo sistematizados ao longo dos anos a gente tem ainda ausência de dados específicos sobre estupros e que permitam que a gente faça um olhar mais detalhado pensando políticas públicas mais específicas para ocorrências diversas sobre a violência sexual e casos de estupros na cidade a gente sabe o quanto as políticas integradas e amplas integrais de atendimento a mulher são importantes mas também políticas públicas específicas a gente aprovou duas leis lá pela nossa mandata e que a gente está agora batalhando para que sejam regulamentadas e de fato implementadas esse diálogo entre legislativo e executivo nem sempre é simples mas a gente está fiscalizando e buscando abrir sempre canais de diálogo junto à prefeitura para que essas leis que interessam as mulheres no município possam ser implementadas então a gente aprovou a lei 8.186 de 2023 que é a lei sem consentimento e violência que cria no âmbito no município o protocolo sem consentimento e violência a gente sabe que recentemente a gente teve também aprovado em âmbito nacional o protocolo não é não mas a gente acredita que a gente fez um trabalho minucioso aqui que essas duas leis são complementares então o protocolo sem consentimento é violência é um protocolo por adesão em bares boates restaurantes e também equipamentos de lazer como estádios de futebol por exemplo que a gente sabe que existe ocorrência de violência sexual de estupro como os casos recentemente atendidos pela comissão da mulher aqui relevaram aqui na na Lapa e é fundamental que a gente possa responsabilizar os equipamentos mas também envolvê-los na criação enfim na criação de ambientes seguros para as mulheres o acesso ao lazer é um direito de todas as pessoas e o município do Rio de Janeiro como essa cidade pungente enfim de uma cultura noturna tem que ser também um ambiente que pense a proteção das mulheres então envolver esses equipamentos com treinamento com instalação de câmeras com profissionais que estejam aí preparados para poder acolher e encaminhar essas mulheres aos serviços enfim a rede de proteção é muito fundamental então estamos aí batalhando para implementar a lei que também inspirada na lei catalã que a gente sabe o processo agora do Daniel Alves foi um balde de água fria no que foi a punição em si mas tem uma lei muito avançada do sim é sim do só sim é sim que coloca o consentimento da mulher no centro do debate sobre a violência sexual então em algum momento do julgamento a defesa do Daniel Alves tentou usar como argumentação o fato desculpa falar sobre isso mas de que a mulher estava lubrificada e de que isso não era então um indício de que havia sido um estupro mas de que teria sido uma relação sexual consentida então a lei catalã só sim é sim acho que tem que ser também uma inspiração para as mulheres no mundo todo e para nós é uma inspiração lá no mandato da Luciana para a gente reafirmar o consentimento como base para a gente determinar o que é violência sexual e o que é estupro e só sim é sim como uma forma da gente recolocar o desejo da mulher também no debate da nossa sexualidade enfim por fim falar da lei 8.379 desse ano aprovada agora em 2024 que prevê a criação de um programa de prevenção e enfrentamento à violência sexual e aos crimes de dignidade sexual contra as mulheres no SUS no âmbito do município a gente sabe enfim que quanto o SUS é essa rede fundamental também no atendimento às mulheres mas o quanto também as mulheres acabam sendo vítimas de estupro também enfim nesses espaços então a gente criou esse programa foi aprovado infelizmente a gente fez uma audiência pública no ano passado infelizmente a Secretaria Municipal de Saúde não esteve presente na nossa audiência mas nós estamos cobrando aí para a implementação desse programa a gente sabe pelos dados do próprio ISP que a cada duas semanas uma mulher é vítima de estupro nos equipamentos de saúde no estado e 45% desses casos acontecem no município do Rio de Janeiro então enfim é mais uma lei nossa aí que a gente aprovou e que a gente vai cobrar pela implementação desculpa o tempo de fala e obrigada Renata pelo espaço parabéns pela audiência parabéns a todas boa tarde muito obrigada Isabel Lessa super importante sua fala com relação ao comprometimento desses projetos de lei mas agora já a lei no âmbito da cidade do Rio de Janeiro entendendo que o Rio de Janeiro ele por seu caráter de uma cidade metropolitana recebe no sistema de saúde inclusive cidades pessoas de cidades vizinhas que não encontram atendimento lá em especial Baixada Fluminense as cidades da Baixada Fluminense não encontram esse atendimento e vem parar na rede de saúde do Rio de Janeiro exatamente então o Rio de Janeiro nessa enquanto essa especificidade de região metropolitana acaba tendo muito a adesão dessas mulheres de outros municípios por isso não só aumenta essa responsabilidade de projetos de lei na cidade do Rio de Janeiro mas também que a gente possa abarcar também o comprometimento de outras mulheres nesse sentido Abel citou as leis catalãs e aí é importante dizer que a época prefeita era a Ada Colau inclusive nós estivemos juntas em algumas situações e uma mulher feminista comprometida com a luta das mulheres em Barcelona então a gente também se inspirar nessas mulheres que se comprometem em lugares tão difíceis para as mulheres como está numa prefeitura ou como está numa vereança enfim é super importante nesse sentido essa inspiração eu convido agora a senhora Leila Desse para que possa fazer o uso da fala a senhora dispõe de três minutos Obrigada eu sou Leila Desse médica sanitarista cumprimento a mesa na pessoa da Renata Souza realmente é um luxo a gente ouvir todas essas falas as falas também de quem me antecedeu no plenário dizer que eu estive presente participante da revisão da norma técnica de atenção à violência em 2012 e é muito doloroso hoje a gente ouvir o relato dessa senhora que eu infelizmente não guardei o nome Ana Ana assim 12 anos depois na verdade eu tenho mais tempo de trajetória que eu chamo de militância nos direitos das mulheres a gente ouvir uma dificuldade dos equipamentos sejam lá quais forem que foram procurados e não ter tido um atendimento considerável eu sou da área da saúde e acho acho não ajudei a a deslocar o eixo do primeiro atendimento das mulheres das delegacias para dentro dos serviços de saúde porque é uma questão de saúde pública é uma questão de direitos mas é uma questão de saúde pública e infelizmente 12 anos depois da segunda edição da norma técnica nós ainda estamos ouvindo as falhas nesse acolhimento no serviço de saúde então assim é uma pena eu queria ter falado com a presença da representante do Ministério da Saúde sobre duas questões uma é que recentemente foi no mês passado a ONU convidou uma espécie de sabatina uma sabatina onde estava presente a Sida que é representante do Ministério das Mulheres questionando o que elas o que eles consideraram o fundamentalismo religioso na atenção à violência sexual então foi pontuado aqui se não me engano pela Renata e outros de que a gente teve um um governo né que do passado mas o que a gente está vendo é que em muitos estados em muitos serviços em muitos lugares esse fundamentalismo continua o negacionismo no atendimento continua então a gente abre aqui a sessão com dados dados importantes que não são considerados por N profissionais por N gestores e eu queria colocar exatamente uma questão que é muito grave que é o fechamento dos serviços de violência sexual e a gente precisa realmente fazer uma corrente para frente aqui foi falado em rede e outra questão que foi levantado nessa reunião da ONU é o pouco recurso para o Ministério da Saúde atuar nesta questão eu acho que essa é uma questão que a gente precisa sempre estar levantando não basta só o o IFF eu sinto falta até porque com o Regiane eu estive na gestão de 2019 a 2023 na saúde da mulher do estado onde a gente tinha uma parceria com o Ministério da Saúde e que lamentavelmente isso vem a gente vem se ressentindo disso é muito importante o Ministério ter uma ligação direta com o estado com a Secretaria Estadual com o Nespav então isso é uma das coisas que eu queria destacar a segunda grande questão é que não basta o serviço de saúde na atenção primária fazer a coleta de vestígio aliás essa norma é de 2013 olha aí 2013 eu também estive lá e a gente falou não se a gente tiver um papel filtro a gente colhe o vestígio da calcinha da roupa e tal só que aí chega para o juiz e desqualifica essa coleta e aí tinha toda uma tentativa em alguns estados foi em Minas de fazer um trabalho com os IMLs para que essa coleta ficasse reservada no IML essa coleta de vestígio tem um armário um acondicionamento porque quando o juiz pedir está ali quando a mulher decidir está ali então não dá para botar nas costas do serviço saúde da atenção primária mais essa tarefa eu acho que seria interessante saber o que o Ministério da Saúde vai fazer ou está fazendo no sentido de colocar em prática essa mais essa norma que é a da coleta de vestígio então assim eu acho que a gente tem de novo um longo caminho para frente a comissão na Alerj o trabalho na prefeitura é muito importante a candidatura de mulheres para a prefeitura nós temos aqui algumas que podem estar nos representando é muito importante mas a gente precisa realmente trabalhar em rede porque uma durinha só não faz verão de jeito nenhum obrigado muito obrigada a senhora Leila Dess que tem sido uma companheira importante em especial quando nós realizamos a CPI da violência obstétrica no hospital da mulher de Cabo Frio Leila Dess nos ajudou bastante em prever um processo de formação a partir da Secretaria de Estado de Saúde de formação para os profissionais de saúde com relação ao combate à violência obstétrica então Leila Dess a senhora é sempre bem-vinda a contribuir conosco aqui nessa Casa de Leis e convido agora a senhora Rogéria Peixinho que é da assessoria da vereadora Mônica Benício a fazer uso da fala a senhora dispõe de três minutos boa tarde a todas só uma saudação também cumprimentar a mesa cumprimentar a deputada Renata por essa importante iniciativa é isso mesmo a gente tem que falar trazer dados denunciar apontar caminhos e um dos caminhos é ter mulheres como você Renata à frente de comissões importantes nas casas legislativas nós na Câmara Municipal também somos da presidência a vereadora Mônica Benício presidente da comissão da mulher e também temos bastante atendimentos e que a gente se sente impotente diante da falta dos recursos para encaminhar as mulheres que nos procuram principalmente com a questão da saúde mental as mulheres estão cada vez mais adoecidas e quando sofrem uma violência terrível como esta da violência sexual também não tem este acolhimento então só reforçando a fala de todas que nos antecederam e dizer que por isso que é tão importante manter o nosso movimento feminista atuante forte para que continue nas ruas denunciando a nossa luta no legislativo e nas ruas exigindo políticas públicas que de fato protejam a vida de todas as mulheres muito obrigada um abraço e seguimos na luta porque só a luta muda a vida muito obrigada Rogéria Peixinho dizer de novo da falta justificada da vereadora Mônica Benício que foi convidada na condição de presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher da câmara dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro em especial porque hoje está numa empreitada importante naquela casa legislativa em memória de Marielle Franco sua companheira de vida e hoje ela trava uma batalha para suspender a medalha Pedro Ernesto estudado a um dos possíveis mandantes do assassinato do feminicídio político de Marielle Franco então nós estamos acompanhando com muita com muita solidariedade a Mônica mas em memória de Marielle Franco e Anderson sigamos na luta por justiça então que sejam vitoriosas no dia de hoje e passo aqui aos encaminhamentos finais dessa audiência pública superimportante apontado aqui em diferentes falas algumas recomendações em caráter de urgência a partir dessa audiência pública por exemplo uma elaboração de um plano estadual de combate à violência sexual e ao estupro no âmbito do estado do Rio de Janeiro também a garantia de ampliação do quadro de peritas mulheres para exames de corpo de delito no caso de crimes sexuais contra meninas e mulheres inclusive colocar também a ampliação do quadro feminino dentro dos espaços de privação de liberdade em especial o Degase que é um tema central nós pegamos aqui casos de estupro de meninas dentro do Degase e acompanhamos esse caso também a garantia da execução da lei 8.008 de 2018 que cria o programa de atenção às vítimas de estupro no estado do Rio de Janeiro que garante que para o início da investigação policial o testemunho da mulher vítima e as informações colhidas na unidade de saúde sejam elementos necessários e suficientes para as investigações nós inclusive no acompanhamento com relação com relação a boate da Lapa tivemos a tentativa de descredibilizar a fala das vítimas descredibilização inclusive públicas com relação a fala da vítima em que tratou-se ali de um estupro que revelado por essa vítima como um estupro coletivo e nós tivemos informações de que como não houve vestígio de outras pessoas não teria a condição de colocar como um estupro coletivo e sim como um estupro devunerável no caso que ela foi dopada então inclusive um dos laudos dizia ela estava drogada como se fosse algo que já justificasse inclusive a violação do seu corpo quando o estupro devunerável é exatamente a situação de vulnerabilidade em caso dessas mulheres serem dopadas e drogadas e não que ela tenha se drogado e portanto deixado por suposição que fosse estuprada então essa é uma situação que a gente encontrou no caso dessa boate enfim a investigação ainda segue mas me causou espanto em ver como o caso foi tratado e a tentativa de desqualificação da denúncia feita por uma das jovens que foi estuprada na boate importante dizer que não foi apenas uma no ano passado teve outra jovem estuprada e ela encontrou dois homens nus na frente dela ou seja estupro coletivo na mesma boate então não são casos isolados muitas vezes a gente tende a levar mas foi um caso aqui um caso ali e não são casos isolados então essa garantia de que o testemunho da mulher vítima seja um elemento suficiente é fundamental para que a gente possa garantir que a investigação siga seu curso e que essa mulher não seja descredibilizada e muitas vezes hostilizada diante da coragem que ela teve de denunciar porque aí nenhuma outra mulher quer denunciar ela sabe que a palavra dela será desqualificada ela sabe que ela será hostilizada inclusive por aqueles que deveriam estar protegendo e garantindo uma investigação isenta nesse sentido e a ampliação de serviços de saúde de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual isso é central e que a gente possa também encaminhar por aqui a partir desses encaminhamentos e tal o recolhimento das pesquisas apresentadas pelo ISP e pela própria Secretaria de Saúde que vai ser importante para que nós também deixemos o relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também substancioso em termos de dados apresentados pelas duas pelo ISP e pela Secretaria de Saúde bom gente quero agradecer muito a presença de vocês as pessoas que ficaram conosco também online assistindo essa audiência com relação a violência sexual e crimes de estupros no estado do Rio de Janeiro agradeço a nossa equipe da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher a equipe aqui da Assembleia Legislativa a equipe de comunicação aqui da Assembleia Legislativa e nada havendo a tratar mais nessa audiência pública está encerrada a presente sessão uma boa tarde para todas todos e todos a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri